Aqui. Começou. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso curso, agora a gente já está aqui com 49 pessoas, né? Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou auditora da CGU desde 2005, enfim, trabalho como corredor aí há um bom tempo, já tem aí, pelo menos, fez 18 anos agora, na CGU, fora da CGU, enfim, e agora eu estou aqui na agência, né? Como corredora, e a ideia desse curso é a gente poder falar um pouco sobre a investigação preliminar sumária, é um procedimento relativamente recente, né? Vocês vão ver aqui que ele não é tão recente assim, pelo menos não no mundo das ideias, né? Mas o procedimento, ele foi estabelecido recentemente, enfim, e a gente poder discutir um pouquinho sobre a IPS, tá? Então, como o Christian bem falou, essa aula não é para eu ficar aqui, né, falando sozinha, pelo amor de Deus, fiquem à vontade para me interromper, para tirar as dúvidas que vocês tiverem, para fazer algum comentário que queiram, tá? É bem assim que a gente costuma fazer os nossos cursos. O curso de IPS, ele faz parte de um programa, vamos dizer assim, de capacitação da corredoria da Anvisa, tá? E, enfim, ele é o, acho que o segundo curso, né, que a gente está ministrando esse ano, em relação à matéria correcional. Então, no chat, eu vou, a Dileny, que ela trabalha comigo, ela entrou aí na telinha, ela é a minha substituta aqui na corredoria, e ela vai também, caso vocês queiram colocar alguma dúvida, algum comentário mesmo no chat, ela vai estar respondendo, sem prejuízo de vocês também abrirem o microfone, a câmera e se manifestarem, tá? Mais um apoio aí ao longo do curso. Bom, o que mais? Eu acho que é isso, então, rapidamente me apresentei. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei um momento da gente se apresentar. Então, curso, só para explicar aqui um pouquinho como é que vai funcionar. Vocês estão vendo a telinha aqui do programa? Eu dividi aqui bem, de forma bem simples, tá? Vocês vão ver que eu vou e volto, né? Mas, para facilitar, eu separei aqui o curso em três módulos, tá? No primeiro aqui, mais a parte mais de introdução. No segundo, a gente falar ali de juízo de admissibilidade, um pouquinho de investigação, e ao final a gente entra propriamente na IPS. Mas, às vezes, não é que eu mudo, assim, ao longo do curso, isso, o assunto, ele vai estar misturado, tá? Então, qualquer dúvida, só chamar, abre o microfone que a gente vai conversando. Bom, eu não sei como é que, eu vi aqui que a gente está com 54 pessoas agora, e a gente atrasou bastante. Eu ia abrir aqui a palavra para conhecer um pouquinho de vocês, mas se puderem colocar no chat, e aí depois, de repente, mais para frente, a gente abre aqui e faz algum comentário de onde vocês são, porque eu vi que aqui tem servidores da Unvisa, mas também tem servidores de outros órgãos, então já agradeço, né, a participação de todos, e especial da Unvisa, mas também daqueles que nos acompanham ao longo do tempo, tá? Se puderem colocar, pelo menos, o local onde trabalha, se tem alguma experiência com corrigedoria, enfim, tá certo? Só para a gente se conhecer um pouco mais, aí, talvez amanhã a gente faz um momentozinho aqui de interação, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando aí no nosso curso, né? Tudo bem, gente? Alguém que quer falar alguma coisa? Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Bom, a gente começa aqui bem, bem, de forma bem, bem tranquila, fala, perguntando, né, como a pergunta, assim, como é que a gente inicia uma investigação, né? Eu imagino que boa parte dos que estão aqui já sabem a resposta, mas é importante a gente começar do começo, né? Então a gente sempre vai iniciar uma investigação dentro da corrigedoria a partir de informações que chegam para a área, né? Seja por meio de denúncias, via e-mail, via fala.br, enfim, não importa, seja por meio de representações, representações que chegam para a corrigedoria também das mais diversas formas, por e-mail, às vezes, pessoalmente. Se alguém puder desligar o microfone, acho que está dando eco aqui. Então, gente, as formas que essas informações, os meios que essas informações chegam para a corrigedoria, eles podem variar. E há um outro meio importantíssimo, que foi, inclusive, objeto de discussão durante muito tempo, foi a denúncia anônima, né? Então, como é que antigamente se discutia bastante se era possível receber denúncias anônimas aí? Alguns órgãos públicos ainda têm dúvidas sobre isso, tá? Mas é pacífico já o fato de que não há nenhum óbvio. Pelo contrário, né? A denúncia anônima é um dos meios importantes, inclusive, para que a administração tome ciência de irregularidades, não é isso? Até para a questão da própria proteção, né? Daquele que denuncia, né? A gente já tem uma legislação, um decreto, que trata sobre a proteção do denunciante, né? Então, a denúncia anônima, ela também tem esse objetivo, né? De proteger quem faz a denúncia. Então, aqui eu trouxe para vocês, só para a gente começar a falar, de alguns denunciados, alguns entendimentos relacionados à denúncia anônima. Então, eu trouxe para aqui um enunciado da CGU, que é de 2011. Então, vejam que já tem bastante tempo. É o enunciado número 3, tá? Que fala exatamente sobre isso, que a delação anônima, ela é apta a deflagrar. Vejam só. Mas deflagrar o quê? Um procedimento preliminar, né? A gente não há... Enquanto a administração, a gente não vai instaurar ali um PAD, né? Por conta de uma denúncia anônima. Antigamente, se fazia isso, né? Infelizmente, a administração não tinha esse instrumento da investigação preliminar. Então, acabou se instaurando um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, né? Para poder investigar primeiro, para depois, se fosse o caso, acusar um servidor de algo. Mas hoje não. Hoje a gente tem a nossa investigação preliminar sumária. Então, a gente vai, enquanto administração pública, a partir da denúncia anônima, deflagrar uma apuração preliminar para se verificar se, de fato, aquela denúncia anônima procede ou não procede, tá? Bom, e aí vem a súmula 611 do STJ, dizendo que aí, veja o que diz lá a súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, veja que a súmula já fala em sindicância. É permitida a instauração de um PAD com base em denúncia anônima, em face do poder dever de auto-tutela da administração. Ou seja, para que se instaure um PAD, o que a súmula está dizendo? Que pode se instaurar um PAD, sim, com base em denúncia anônima, desde que esse PAD tenha um respaldo numa investigação preliminar ou numa sindicância prévia. Não é isso? Então, sempre deve haver esse cuidado por parte da administração de primeiramente investigar, analisar a situação, colher elementos, robustecer aquela informação ali que chega para que possa lá na frente decidir pela instauração de um PAD ou não, tá? E a portaria normativa da CGU, número 27 do ano passado, que foi ela que trouxe aí a investigação preliminar sumária de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada, com um procedimento mais detalhado. E ela fala lá no artigo 38 acerca da denúncia, né? Que as denúncias, inclusive anônimas, né? Que as denúncias, as representações ou os relatos que noticiem a ocorrência de suposta infração disciplinar ou de ato lesivo contra a administração pública praticada por pessoa jurídica, inclusive anônimos, né? Deverão ser objeto, vejam, de uma análise inicial de um juízo de admissibilidade que vai avaliar a existência de indícios que vão justificar ou não a apuração daquele caso, tá? Bem como a espécie do procedimento investigativo cabível, né? E aí ele fala procedimento investigativo ou correcional cabível. Ou seja, é mais amplo, né? Pode ser um acusatório, dependendo, não há, uma coisa não está atrelada à outra. Eu não tenho que necessariamente instaurar uma IPS para que eu possa, lá na frente, abrir um pad com base de denúncia anônimo. Eu preciso fazer uma investigação prévia, uma apuração preliminar, ainda que em sede de juízo, se eu conseguir. É mais difícil, né? Os juízes de admissibilidade, a gente está um pouco mais limitado, mas é possível, tá? Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa entender é que, para instaurar um procedimento desse, é preciso que haja uma investigação prévia, preliminar, uma análise preliminar, com elementos que sustentem, que justifiquem elementos de prova, né? Elementos com evidências documentais, enfim, que sustentem aquela decisão pela instauração daquele processo correcional em face de alguém ou de alguma empresa, certo? Então, tudo bem, até aqui é tranquilo, acho que é tranquilo entender que a gente não vai instaurar aí diretamente um pad contra ninguém, face de uma, por conta de uma denúncia anônima. E aí, gente, aqui eu fiz questão de trazer um pouco do histórico da investigação preliminar, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, a gente não pode confundir as investigações. Hoje, a gente tem, no nosso ordenamento jurídico de direito administrativo sancionador, três tipos de investigação preliminar. E a investigação preliminar, ela é bem antiga, tá? Então, ela foi instituída, mas naquela época ainda não havia um procedimento estabelecido, no decreto 5.480, como proceder com a investigação preliminar. Mas já em 2005, com esse decreto que criou, né, o sistema de correção do Poder Executivo Federal lá atrás, a gente já tinha a figura da investigação preliminar como instrumento da atividade de correção. Então, alguns órgãos, antigamente, fundamentavam a instauração desses procedimentos preliminares, no decreto 5.480, nesse procedimento aqui de investigação preliminar. Só que naquela época não havia, no decreto, se vocês forem ler lá no decreto, o artigo primeiro, artigo terceiro do decreto, se eu não me engano, ele não estabelece qual é o procedimento da investigação preliminar, o passo a passo, de como deve ser feito. Então, os órgãos faziam da forma como eles se entendiam, né? Porque a gente não tinha, naquela época, a regulamentação que a gente tem hoje com a portaria normativa número 27, tá? Bom, então a gente tem a investigação, então cuidado com isso aqui, tá? Investigação preliminar com o mesmo nome prevista no decreto das empresas, das pessoas jurídicas, tá? Do decreto que regulamenta a lei anticorrupção, tá? Que se aplica apenas para pessoas jurídicas. Então, apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal praticados por empresas. Então, a previsão lá no decreto, 11.129 de 2022. Esse decreto, ele foi objeto de alteração de um decreto anterior, né? Agora, deixa eu lembrar o número do decreto. Decreto 8.000... Ai, gente, agora eu não vou lembrar. Eu tinha ele na ponta da língua, mas mudou o número e eu já não lembro mais. 8.000 é alguma coisa, tá? Então, ele foi alterado e hoje em dia tem esse decreto aqui. Então, cuidado, tá? Então, a gente tem a investigação preliminar do decreto 5.480 e só lembrando aqui. Naquela época, a gente não tinha lei anticorrupção, certo? A lei anticorrupção surgiu em 2013. Então, essa investigação preliminar primeira aqui, que eu citei, que foi instituída pelo decreto 5.480, só se aplicava para o servidor público, né? Porque a gente não tinha investigação contra empresas. E agora a gente tem essa investigação preliminar em face de empresas, que é específica para pessoas jurídicas, prevista no decreto 11.129, que também lá no decreto tem um procedimento bem específico. E a gente, finalmente, tem a nossa IPS, que é objeto aqui do nosso curso, e estabelecida aí pela portaria normativa da CGU, número 27 de 2022, ok? E teve alteração também, posteriormente, mas eu também não lembro o número da portaria, mas de qualquer forma, essa portaria normativa foi alterada. E aí, o que diz lá em relação a essa investigação preliminar sumária? Que ela tem como objetivo a busca e a coleta de informações para análise à existência de elementos de autoria e materialidade. A gente vai falar sobre ela aqui ao longo do nosso curso todo. E aqui a IPS, ela vai se aplicar, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu já antecipo, ela se aplica tanto para a colheita de elementos em relação aos servidores públicos, agentes públicos, como em relação às pessoas jurídicas, o que muitos esquecem. E aí a gente fica naquela... E aí a gente se pergunta, né? Tá, e qual será o papel, então, da sindicância investigativa? E qual será o papel, então, da investigação preliminar prevista no decreto anticorrupção, né? Para as empresas, né? Acaba que perde um pouco o uso, né? Na prática, perde um pouco o uso quando surge a figura da IPS, tá certo? Mas, de qualquer forma, está previsto lá no decreto 5.480, está previsto lá no decreto 11.129, tá, gente? Bom, tudo bem até aqui? Tá. Então, estabelecidos aí os tipos, né? De investigação preliminar, a gente tem agora uma dúvida aí que sempre surge de alguns colegas, de alguns amigos e tal. E qual que é a diferença, então, entre o juízo de admissibilidade e a IPS? O que é juízo de admissibilidade? O que é IPS? É a mesma coisa? Como é que isso funciona, né? Então, bom, gente, a primeira diferença é que, bom, se fosse a mesma coisa, a gente não teria os nomes diferentes institutos jurídicos diversos. Então, assim, não se trata dos mesmos institutos jurídicos. Então, tem diferença sim. A gente vai ver, eu coloquei, eu fiz questão de colocar aqui para vocês um padrinho para facilitar, tá? E aí a gente chega depois em alguns pontos de discussão que, pelo menos a meu ver, né? São passíveis ainda de discussão. Então, vamos lá. Juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Juízo de admissibilidade é um ato administrativo. Tudo isso aqui a gente se encontra dentro da portaria normativa da CGU, tá? Então, o juízo é um ato administrativo por meio do qual o titular da unidade setorial de correção, o corregedor, na maioria dos órgãos e entidades, vai decidir, lembrando que de forma fundamentada, tá? Sobre, pelo arquivamento daquela denúncia, representação ou denúncia anônima, pela celebração de um termo de ajustamento de condutas, se for o caso, pela instauração de um procedimento investigativo. Vejam, a partir do juízo de admissibilidade, se decide pela instauração de uma investigação, de um procedimento investigativo, tá? Quando, gente, quando houver falta de informações no âmbito do juízo de admissibilidade ou quando, em sede daquele juízo ali, daquele momento ali, não for possível obter as informações ou o volume de informações necessárias para que a autoridade possa tomar a decisão dela, tá? E pela instauração de um processo correcional. Então, vejam que, a partir do juízo de admissibilidade, eu não tenho que, necessariamente, abrir, instaurar uma investigação para eliminar sumário, concorda? Eu posso, caso tenha os elementos de informação suficientes, partir para a instauração de um procedimento correcional de forma justificada e a partir dos elementos que foram colhidos ali, ok? Essa é a primeira desconstrução que eu faço em relação à questão, ou seja, eu não preciso, a administração não tem que instaurar um IPS antes de instaurar um processo administrativo contraditório, seja em face de um servidor PAD, seja em face de uma pessoa jurídica, par, tá? E a admissão pode, se tiver elementos, informações e provas e evidências suficientes do juízo de admissibilidade a partir para a instauração de um processo contraditório. Mas, lembrando que a gente precisa ter, fundamentadamente, essa decisão em provas, em evidências, etc., ok? Bom, e a investigação preliminar sumária? O juiz de admissibilidade é um ato administrativo, né? A investigação preliminar sumária é um procedimento investigativo e, como procedimento, ela é constituída o quê, gente? De várias fases, certo? Bom, tem caráter preparatório e objetivo o quê? Também colher elementos de informação para analisar a presença de quê? De autoria ou de materialidade, ou seja, de ilícitos mesmo, né? De elementos que evidenciam a prática de um ilícito, seja por parte de um servidor, seja por parte de uma empresa, relevantes para subsidiar a decisão do corregedor, lá no titular da unidade de correção, para instaurar um processo. O que mais? No juízo, se examina indícios que justifiquem a apuração do fato, autoria e materialidade. Na IPS, também. A IPS não tem contraditório e não tem punição e tem acesso restrito. O juiz de administratividade é um ato administrativo. Não se fala em contraditório também e também muito menos em punição, né? Porque para que qualquer servidor ou qualquer empresa sejam punidos, a gente precisa seguir o quê, gente? Um princípio constitucional muito importante, que é o devido processo legal, não é isso? Bom, o que mais? O juiz de admissibilidade, ele vai examinar o tipo de procedimento investigativo ou contraditório passível de ser instaurado. Então, lá no juízo, pode-se decidir por um IPS, pode-se decidir por uma sindicância patrimonial, que é um processo investigativo, pode-se decidir pela instauração de um par contra uma empresa, que é um processo contraditório, né? E assim por diante, tá? A IPS não, né? A IPS tem resultados bem específicos que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, no caso do juízo, se tiver presentes autoria e materialidade, como eu falei, será determinada a instauração de um processo correcional, sendo desnecessária, aqui, aquilo que eu já vinha falando, né? Que eu já falei aqui no início da aula, sendo desnecessária a existência de procedimento investigativo prévio. Então, artigo 39 da portaria normativa da CGU, tá? Então, eu não sou obrigada, enquanto administração pública, a instaurar um IPS antes de instaurar um processo contraditório, não. desde que o meu juízo de admissibilidade seja, né, tenha sido suficiente para coletar os elementos de informação e de evidências e provas suficientes para justificar e fundamentar a tomada segura, não é isso? da decisão pela autoridade correcional competente, ok? Bom, aqui na IPS, já falei, né, que pode ser apurada tanto a responsabilidade de servidores quanto de pessoas jurídicas, tá? E servidores empregados, né? Empregados públicos e pessoas jurídicas, tá? E aí, uma questão que a portaria traz que, a meu ver, pode confundir, é um pouco confusa, tá? Que é o seguinte, ela diz o seguinte lá no artigo 38, parágrafo 1º. Para subsidiar o juízo, o titular da unidade de correção pode estar ao IPS, por exemplo, ou instaurar uma sindicância investigativa, ou instaurar uma sindicância patrimonial, ou instaurar uma investigação preliminar. Mas, para mim, me soa um pouco contraditório. Em sede de juízo, a investigação vai subsidiar o juízo? Normalmente, porque o resultado do juízo é a instauração de um processo investigativo se for o caso. Então, parece que ficou invertido. Talvez a redação, né, não ficou muito clara nesse aspecto aqui do artigo, em relação ao artigo 38, parágrafo 1º. Então, cuidado com isso aqui. Mas, de qualquer forma, já fica claro aqui, né, que eu não preciso ter IPS antes, que é no juízo que vai propor a instauração de processo investigativo ou contraditório. Enfim. Certo? Tudo bem? Deu para entender esse último ponto aqui? Não sei se todos vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas instaurar um processo investigativo para subsidiar o juízo. E parece que a redação, talvez, não tenha ficado muito clara. Bom, gente, então, o que a gente vai fazer? O juízo, o que é o juízo, então? Ele é um instrumento de coleta de informações para subsidiar a decisão da autoridade. quanto? A continuidade daquele caso, né, eu continuo apurando ou não, né? E se eu continuar apurando, qual forma? É por meio de um processo investigativo ou é por meio de um processo contraditório? E qual tipo de processo é esse? Vai ser uma IPS? Vai ser uma patrimonial? Vai ser uma sindicância investigativa, que quer o desuso, né, com a IPS? Ou um contraditório, o PAD, o PAR, né, e a sindicância contraditória e o processo sancionador em face de empregados públicos, né? Porque a gente também não pode esquecer desses procedimentos específicos. Então, no juízo, a gente vai fazer isso, a gente vai reunir as informações, seja por meio de diligências. Então, eu posso fazer diligência em sede de juízo de administratividade? Sim. Né? Eu posso fazer diligências. Eu posso juntar os elementos de prova que eu tiver documentos que já estiverem disponíveis no órgão, né? Ou por meio de solicitação de informações. Eu posso solicitar o compartilhamento de dados e de informações, se possível também, sede de juízo para as autoridades, um processo administrativo que está ocorrendo em um outro órgão relacionado ao servidor que eu estou investigando. Se tiver relação e conexão com a minha investigação, eu posso, sim, solicitar o compartilhamento. Inclusive, junto às comissões de ética pública, a gente vai falar daqui a pouco aqui, tá? E assim por diante. E pesquisas diversas. Pesquisas junto a sites de órgãos oficiais, Pesquisas, dados públicos. A gente tem muitos dados abertos aí que também auxiliam, muitas vezes, nas investigações, as próprias redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, descobrir ou obter informações relevantes para as apurações a partir dessas pesquisas, tá? Então, isso tudo é possível de ser feito em juízo de admissibilidade. Assim como também é possível ser feito em IPS, né? Mas, fica aqui, a gente sabe que nem todas as unidades de correção vão ter ali uma equipe grande, né? Para deslocar sempre para instaurar uma IPS, né? E aí, muitas vezes, o juízo de admissibilidade já facilita ali para aquela unidade, tá? Bom, normalmente, a gente se instaura no IPS com duas pessoas, né? É possível de instaurar com uma? Sim, é possível. Mas, aquele que vai para a IPS, ele fica basicamente deslocado para fazer aquele trabalho e depois ele não vai poder participar do processo contraditório lá na frente, né? Então, balancear aí essas situações até de gestão de pessoal também é importante porque a gente vai ter dois instrumentos que a gente pode fazer a coleta de informações, o juiz de admissibilidade e a IPS. Bom, então, e por que que surge mais uma figura, né? Por que que surge a IPS, já que a gente tinha já a investigação preliminar, seja para servidor do decreto 5.480, seja para a empresa do decreto 11.129? Surge por conta da lei de abuso de autoridade, tá? que estabeleceu então a... como crime, né? A instauração de procedimento investigatório. E aqui é um detalhe importante que às vezes muita gente esquece. Vejam só, a lei de abuso fala que é crime requisitar a instauração ou instaurar o procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime ilícito funcional ou infração administrativa. E só não vai ser crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária, mas veja, devidamente justificado. Então, significa dizer o seguinte, significa que eu não posso instaurar um IPS sem justificativa, concorda? Porque se a autoridade instaurar um IPS sem justificativa, ela poderá estar incorrendo em abuso de autoridade, porque a lei de abuso não fala em procedimento contraditório ou acusatório. Ela fala que é crime instaurar procedimento investigativo contra pessoas, a não ser que seja um IPS de forma justificada. Então, para que a gente instaure o IPS, a gente tem que justificar. A gente justifica como o juiz de admissibilidade é um procedimento importante que pode ser utilizado para isso. Porque no próprio juiz eu posso dizer, olha, eu não vou instaurar um IPS porque não há elementos para fazer isso. E aí, isso protege, inclusive, a administração e a autoridade contra a instauração de procedimentos de forma desnecessária. Porque eu já verifiquei em sede de juiz que não cabia instaurar. Então, cuidado com isso aqui. Às vezes, a gente pensa que a lei de abuso de autoridade está proibindo a instauração de procedimentos acusatórios, mas não é isso. O procedimento investigativo injustificado já é passível de responsabilização por parte daquele que instaura assim, tá? Diga, alguém está falando? Boa tarde. Quem está falando? Esses medicamentos, tem um paciente que passou com três caixas de medicamentos. Quem está falando? Ah, sim. Estou falando que é porque a esposa sente um perigo em corpo, só fica bom com esse remédio. Tem alguém conversando aí? Quem é? Quem é? Fechou, fechou. Bom, gente, então, ok aqui em relação a isso? Tudo bem, né? Não sei se vocês se atentaram para essa questão aqui do processo investigativo em relação à lei de abuso, mas é um elemento importante, tá? Bom, então, como eu disse, né? Ficou uma dúvida, né? Ou seja, para subsidiar o juízo vai se instaurar procedimentos investigativos, mas e a lei de abuso que diz que eu não posso abrir? É mais um elemento de dúvida em relação à artigo 38, parágrafo 1 da Porteira Normativa da CGU, tá? Então, assim, fica essa questão aí, tá? Para a gente pensar e, enfim, como é que eu instauro um processo investigativo para subsidiar o juízo se eu tenho uma lei de abuso e eu não posso estourar processo investigativo sem justificativo. Se eu estou querendo subsidiar uma coleta de elementos é porque eu não tenho elemento ainda, concorda? Então, fica uma situação um pouco dúbia, tá? Mas eu quis trazer para vocês porque a gente está falando de PS e eu acho que é importante destacar essas discussões, né? Bom, o que mais? E aí, e aí vamos falar e a gente encerra a gente vai falar, né? O que a gente faz no juízo e o que a gente faz em IPS. No juízo, a meu ver, a gente tem, a gente faz uma análise para coletar informações, já que o juízo, no juízo eu posso instaurar um processo contraditório, eu tenho que fazer uma matriz de responsabilização, concorda? Assim como isso também pode ser feito na IPS. No caso do juízo, o que a gente, é muito parecido, né? Alguém levantou a mão? Quem levantou? Só não estou vendo você. a admissão dos semi-biosos. A admissão. Aqui, nessa questão do juízo de admissibilidade versus IPS, seria o caso da gente pensar como é que minha cabeça funciona? Eu sou mais, como diz a minha corrigidora, padeiro, eu faço mais padeiro. numa IPS que eu estou, a ideia do corrigidor foi você fazer uma investigação para juntar um conjunto mais robusto de elementos na IPS, de modo que aquele juízo inicial de admissibilidade ficasse robusto o suficiente para que a gente tivesse um conjunto de elementos de prova ou de informações mais robusto do que o inicial, porque o material inicialmente recebido já tinha autoria e materialidade, mas era, vamos dizer assim, cabia robustecer. era necessário aprofundar para ver o nexo causal de todos os envolvidos. Então eu, atrapalhando, porque eu não sabia se a gente podia perguntar, a gente tinha convidado, mas a ideia é assim, como seria um segundo juízo ou um juízo para o segundo item do juízo da admissibilidade? Porque você pode ter autoria e imateria mas não está muito claro o nexo, se todos os agentes estão, já dá para abrir parte, mas você gastaria um tempo muito grande já no contraditório para levantar informações mais robustas, que poderiam ser atrapalhadas às vezes pelo conjunto de servidores denunciados, pela extensão das provas a serem levantadas. Eu queria que você pensasse ou esclarecesse se não poderia ser um, não só juízo, mas a admissibilidade como uma fase inicial fechada pela IPS. Exatamente isso, Edmilson, é exatamente isso que eu estou dizendo. A admissibilidade ela não pode ser esquecida, ela pode ser um instrumento importante, inclusive para garantir que uma IPS instaurada em decorrência desse juízo se processe até mais rapidamente, porque eu já tenho muitas das informações já são passíveis de serem coletadas em sede de juízo porque já estão disponíveis ali para a corrigedoria, seja por meio de sistemas internos do órgão, de acesso ali, livre aos processos, então você já consegue muitas vezes já colher informações. Mas, claro, eventualmente vai ser importante, a gente vai falar daqui a pouco quando falar de IPS, instaurar IPS sim, como de correto, a gente instaura sim IPS, mas a IPS, você consegue antecipar muita coisa em sede de juízo porque em sede de juízo não se faz oitiva, por exemplo, de testemunhas, de declarantes, né, etc. então a gente vai precisar fazer isso em sede de IPS, muitas vezes, né, então, por exemplo, você está apurando ali investigando casos de assédio, de assédio moral, por exemplo, né, então muitas vezes é um disse-me-disse, você precisa ouvir pessoas, não tem condição muitas vezes de ouvir em sede de juízo, o que você tem como fazer em sede de juízo, né, a gente vai falar de alguns casos amanhã, é justamente coletar documentos, evidências já, né, documentos já pré-existentes, provas eventualmente que já existam em outros processos, a gente já solicita para ser analisado lá na IPS quando chegar, né, a documentação, entendeu? Mas o juízo, ele é sim uma etapa importante, e por que eu faço questão de dizer isso? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas a gente não está fazendo mais juízo, a gente parte direto para a IPS, e aí existe uma preocupação em relação a isso, justamente por conta da lei de abuso, que precisa se atentar, né, então o juízo, ele pode sim auxiliar a administração, e às vezes, e às vezes o órgão, ele não tem nem muita, às vezes até com a própria documentação, você já parte para o contraditório direto, você não precisa instaurar a IPS depois, como a própria portaria normativa possibilita, não é isso? Ela já fala, que de lá você já pode instaurar, ó, aqui, ó, no item 4, a instauração de procedimento de processo correcional, e aí seria um contraditório, porque no 3 ela está falando do investigativo, no 4 ela só vai poder, né, por exclusão, só vai estar podendo falar aí do contraditório, então, você já, desde que obviamente esse juízo seja bem feito, né, você já pode justificadamente instaurar um par de contraditórios, se for o caso, não quer dizer que vai ser para todos os casos, normalmente não é, normalmente é exceção, né, porque a gente tem mesmo dificuldade em obter elementos ali mais robustos em sede de juízo, né, pelo menos de uma forma mais completa, né, como você colocou aqui, que dê maior segurança aí para a autoridade decidir, mas o juízo não pode ser descartado, na minha avaliação, né. Seria o caso se a gente pensasse, no primeiro momento você faz um juízo de admissibilidade, você não conseguiu chegar numa conclusão daquele item 2 e 3, você fazer uma admissibilidade completa, posterior ao IPS, porque em algum momento já está admitido, porque você estaria voltando à etapa anterior, a IPS, ela só tem duas possibilidades, três, né, ou o arquivamento do caso, porque não foram coletados os elementos, ou a celebração de um TAC, ou a instauração de procedimentos contraditórios, né, da IPS, não pode retomar a juízo, se volta para a juízo, é como se você tivesse o juízo, é como se tivesse entendido que a IPS foi instaurada de forma frágil, vamos dizer assim, tá, porque o juízo é prévio, o juízo é preliminar, se recebeu a denúncia, você já vai fazer ali uma análise prévia, né, e a parte, oi, acho que a Débora, ela está com a mão levantada, acho que ela está com uma pergunta também para você. Débora, eu não vi, desculpa, vamos lá. Oi, Aline, boa tarde, tudo bem? Oi, Débora, boa tarde. Então, complementando aí a dúvida do Admil, você também sou do ICMBio, e o que que acontece? Quando a corredoria daqui foi criada, foi até o Murilo, nosso amigo, que criou, a ideia inicial, e aí eu queria até perguntar para você como que vocês fazem aí na Anvisa, porque até a última vez que eu conversei com você, que você estava até no Ministério da Integração, MCTI, você estava mais ou menos nessa linha, e aí agora, pelo que eu estou entendendo, sua forma de pensar mudou, porque assim, no primeiro momento, a admissibilidade que a gente fazia era constatar ali indícios mínimos de autoria e materialidade, beleza, conseguimos, identificamos que tem. Só que, quando você instaura um PAD, primeiro que você exige uma comissão de três servidores estáveis, e aí eu acho que não é uma particularidade do ICMBio, é uma coisa que acho que vai para todos os corredidores, a gente não tem pessoal que queira fazer PAD ou que tem habilidade para fazer PAD, então você já precisa de três servidores, e outro ponto é que num PAD você tem um prazo formal, diferente da IPS, que você tem um prazo informal, então você consegue trazer mais elementos de informação e fazer mais levantamentos daquilo que você precisa dentro da IPS. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, a sua investigação maior está dentro da sua admissibilidade e, excepcionalmente, você abre a IPS para poder colher outros elementos de informação. Só que, qual é o prazo, então, você, porque aqui funciona assim, a gente dá um prazo de no máximo dez dias para você, para o servidor analista, olhar e falar assim, ó, tem indícios mínimos de altura e materialidade, só que dá para investigar mais isso, mais aquilo, porque isso ficou com dúvida, isso também ficou em dúvida, vamos abrir uma IPS, porque aqui a gente faz a abertura de IPS com um servidor só, então a gente tem um prazo informal e um quantitativo de pessoal menor para fazer a IPS, e aí sim, depois da IPS, na maioria das vezes a gente propõe um TAC ou, né, um, ou, dependendo, né, da situação, mas assim, a maioria dos casos não vai para a PAD, a gente consegue resolver antes na IPS, e aí eu fiquei confusa agora. Não, então olha assim, deixa eu explicar, o juiz de admissibilidade, quando chega uma denúncia, como é que a gente, a gente trabalha com prazo de prescrição, né, então assim, chegou uma denúncia, o juiz não tem prazo, não é isso? Se vocês lerem lá a corteia normativa número 27, não tem prazo porque é um ato administrativo, praticado pela autoridade que vai decidir pela apuração ou pelo arquivamento do caso, ou por um TAC, né, então, o que que, quando chega uma denúncia na corrigidoria, ela entra numa fila e vai ser, a partir daquela data ali, você vai correr o prazo de seis meses, dois anos, cinco anos, assim por diante. Então, a gente faz um, até porque a gente não consegue analisar todos os processos, porque a gente tem pouca gente também, no tempo que a gente gostaria, chegou, dez dias eu estou analisando, a gente não consegue fazer isso, né, porque o volume de demandas é muito grande considerando, né, a equipe que é pequena. Então, o que a gente faz é gerenciar quando as entradas, vamos dizer assim, em relação aos prazos de prescrição, né, então, hoje a gente tem uma, hoje a Adeleni pode dizer melhor do que eu o tempo que ela leva para, o tempo que demora, né, um processo quando dá entrada até o juiz de admissibilidade dentro da corrigidoria, mas não é muito tempo, né, mas mesmo assim, vai mais de meio, deve ser uns dois meses, eu imagino, né, quando o caso é mais assédio moral, por exemplo, tem prioridade, então tem algumas situações que passam na frente, mas de forma geral, a gente trabalha com prazo de prescrição, e isso vale para a IPS também, porque você, ao instaurar um processo investigativo, você não tem interrupção de prazo de prescrição, né, então o prazo segue, agora é claro, a IPS você já tem ali um limite de prazo, até 180 dias, prorrogável por mais 180, mas o juiz de admissibilidade, a gente também tem esse controle, né, como eu estou te falando, existe um controle baseado nesse, 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 nos prazos de prescrição mesmo, né, e o menor prazo é o de advertência, que a 180 diz que é justamente o prazo da IPS, entendeu? Porque, então, a priorização que vocês fazem é por prazo de prescrição com base na advertência e não pela conduta praticada, não com a gravidade da conduta? Não, vai pela advertência, mas a depender do caso, passa na frente, então, por exemplo, eu tenho assédio moral, é o primeiro, chegou na corrigidoria, já passa pra ser analisado, é um exemplo, né, e assim por diante, são casos que envolvem, situações que eu preciso, por exemplo, estancar o problema, então, também passa na frente, tem alguns critérios, mas o que precisa ser entendido é o seguinte, o juiz de admissibilidade é um procedimento formal, estabelecido na norma, que pode ser, utiliza, que pode ser, se bem trabalhado, ajuda, é nesse sentido que eu tô falando, tô dizendo pra instaurar a IPS, a gente também instaura a IPS como decorrência de juízo, vários, né, acho que 80%, a gente instaura a IPS decorrência do juízo, porque muitas vezes você precisa ouvir pessoas, você precisa trazer mais elementos, e no juízo, e no juízo, como é uma pessoa que faz, e ela tem várias demandas pra fazer no juízo, porque aqui a gente tem uma coordenação de juízo que tem duas pessoas, então, elas vão analisar todas as demandas que entram na corrigidoria, e aí vão propor, se instaurar a IPS ou não, o que vai fazer, então, é uma pessoa só, então, muitas vezes, dependendo da complexidade do caso que chega, não faz sentido ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, entre aspas, gastando muito mais tempo de uma pessoa só no juízo, pra aquele assunto, é melhor eu deslocar um ou dois, pra instaurar uma IPS, e aí sim, a partir dali, seguir com a investigação, entendeu, e deixar o pessoal que tá no juízo trabalhando outros casos, porque o volume é muito grande no juízo, concentra muita gente no juízo, entendeu, muitos casos no juízo, com pouca gente, então, assim, é uma questão de gerenciamento de cada unidade, mas o que eu quero só alertar é que, às vezes, eu escuto, as pessoas me perguntam, olha, a gente não faz mais juízo, mas não é isso que, não, esse não é, essa não é o que, essa não é a ideia da portaria normativa da CGU, a gente tem ambos os procedimentos, a gente precisa saber utilizar ambos, né, como utilizar ambos da melhor forma, de forma mais eficiente para a administração, se eu tenho documentos de forma facilitada para que sejam obtidos, por que não já solicitar esses documentos, já analisar, e aí depois sim, eu instaura o IPS para ouvir, né, porque isso já adianta até para a equipe da IPS lá na frente, então, é uma questão mesmo de gerenciamento, né. Só mais uma dúvida, então, porque o que, até onde eu sei, não há nada na portaria 27 que fala que a gente não pode ouvir em fase de juízo de admissibilidade, Não tem previsão. Não fala que não pode, mas nem fala que pode. E pode, pois é, então, mas aí seria, seria assim, é melhor ouvir só no... Atenção ao princípio da segurança jurídica. Hoje a gente não faz mais, assim, tanto com tanta frequência, mas a gente também não impede o analista. Pois é, a questão é como você vai fazer isso, assim, você, o juiz, ele é um ato administrativo, pontual, ele não é um procedimento, e aí você, a administração pode vir a ser questionada por aquelas pessoas que estão sendo ouvidas nesse momento, porque não tem previsão para isso. Você já tem a IPS, então, tem um procedimento estabelecido. A gente tem que lembrar, a gente sempre, eu não vou destacar tanto aqui no curso os princípios, mas eventualmente eu vou citar um ou outro aqui, porque a gente sempre tem que lembrar dos princípios, são eles que sempre vão dar suporte às nossas decisões. Vocês vão ver quem é corredor, que está aqui, não sei se tem algum corredor aqui, mas se tiver, a gente, pela prática, a gente percebe que muitas vezes, ao decidir, não vai ser a norma que vai resolver, vai ser os princípios, os princípios constitucionais, ou seja, a gente tem a segurança jurídica, esse é um princípio que vai nortear aí a questão da oitiva, né? que segura, você pode ser questionado, o devido processo legal, o devido procedimento legal, a gente precisa observar, porque a gente está aqui falando de processos, de procedimentos que vão mexer e movimentar a vida de pessoas físicas, jurídicas, né? Inclusive, podendo gerar lá na frente uma responsabilização, uma penalização para aquelas pessoas. Então, se a gente começar do começo já trabalhando de forma insegura, eu insegura que eu estou falando juridicamente, juridicamente falando insegura, isso pode gerar problemas no futuro de questionamentos judiciais, administrativos, em relação à condução daqueles processos. Então, para quem me conhece, sabe que eu busco sempre cuidar para que a gente siga os procedimentos. Claro, a gente tem um formalismo moderado, que a gente não vai estar ali exagerando na forma, mas a questão não é a forma, mas tem coisas que são importantes. Por exemplo, direito, quando você chama, a administração chama, convoca alguém para ser ouvido, aquela pessoa está ali vulnerável, né? De certa forma. Então, você precisa garantir a ela a segurança necessária, né? Para estar ali participando daquela oitiva, etc. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, como o juiz é só um ato administrativo decisório lá da autoridade sobre o que fazer com uma denúncia ou com uma representação, a meu ver, tá? Não caberia, apesar da portaria não dizer, porque ela é silente nesse ponto, ela, né? Eu não faria, a gente não faz aqui na corredidoria da Anvisa oitivas de pessoas em sede de juízo. A gente só faz em sede de PS e processos, né? Contraditórios, tá? E outros investigativos, obrigada. Tá? Nada? Bom, então, gente, matriz de responsabilidade no juízo. Então, aqui, bem parecida com a matriz de responsabilidade de PS, mas vamos lá. Então, o que a gente precisa ter nessas análises que a gente faz de admissibilidade no mínimo, né? A descrição do fato, ou fatos ilícitos, pode ser mais de um, e aí vai descrever se, de fato, aquela situação é ilícita e por quê, né? E é o que a gente chama de materialidade. Autoria, ou seja, quem são os servidores passíveis, né? De serem apontados ali como responsáveis ou as empresas, lembrando que, para servidor, a gente sempre tem que identificar o servidor porque a gente pode ter o mônimo, né? Então, nome, matrícula, CIAP, alguns colocam CPF também, mas o CIAP já identifica, e o cargo e o tipo de vínculo, porque se for um servidor, por exemplo, municipal, a corrigedoria da Anvisa não vai poder investigar por faltar o quê? Competência, não é isso? Então, se for um órgão federal, vai ter competência em relação aos seus servidores e empregados federais, né? Tá? Então, o vínculo, o cargo, né? Da pessoa, da época, dos fatos, porque, até para saber se a pessoa ainda está lá e o atual para facilitar também, né? O acesso àquela pessoa. Aí, reunião de informações, obviamente, as evidências que já existem, então, lembrando, as evidências existentes, normalmente, são evidências documentais, provas documentais, e evidências faltantes. Eu posso solicitar, via juízo, fazer alguma diligência, por exemplo, solicitar uma informação para um órgão interno, daquela corrigidoria, né? Onde aquela corrigidoria está, né? E pedir alguma informação específica, simples de ser obtida, né? Enfim, em relação àquela área. Por exemplo, assentamento, cópia de folhas de ponto, muitas vezes, para a unidade de recurso humano, se você estiver apurando ali um caso de descumprimento de carga horária, de nascimento de unidade habitual, são situações que são simples de serem solicitadas, que não precisa estar no EPS para poder fazer isso, eu posso fazer esse pedido em sede de juízo, né? Enfim, agora, como eu disse, a gente não vai fazer aqui, eu não coloquei aqui para vocês oitiva de testemunho, porque em sede de juízo de agilicidade, no nosso caso aqui, eu entendo que não caberia, por essa questão aí, do princípio, né? Da segurança jurídica e do devido procedimento legal, tá? No juízo, a gente também faz um enquadramento preliminar, né? Nos tipos da lei, para saber se aquela infração potencial ali, ela vai se enquadrar em qual dispositivo, se é no artigo 116, se for o servidor, ou se é no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3, da lei 12.846, lá para as empresas, né? Para saber, de fato, quais são as irregularidades, as possíveis irregularidades, prescrição, para saber se vale a pena dar continuidade àquela investigação ou não, lembrando, né? Que a gente tem um enunciado da CGU, que fala sobre o fato da administração poder analisar, não é isso? A utilidade, né? Ponderar a utilidade de instaurar procedimentos correcionais prescritos, né? Então, a análise de prescrição é importante. E os encaminhamentos, né? O que vai ser feito? Vai ser arquivada a denúncia, vai ser instaurada uma IPS, vai ser instaurada uma investigação preliminar, lá da lei anticorrupção, vai ser instaurada um PAD, vai ser instaurada um PAR, enfim, isso tudo, essas são as informações básicas aqui que a gente precisa considerar quando estiver, né? Elaborando um juízo de admissibilidade, tá? E aí, obviamente, a parte da reunião dessas informações é que eu chego à conclusão dos encaminhamentos, certo? Óbvio, né, gente? Não preciso dizer isso para vocês. Então, aqui, já falei, né? Então, só destacando aí o que a Renata perguntou, Renata, não é isso? Que perguntou, Débora, desculpa, que a Débora perguntou que não há previsão de produção de provas testemunhais e periciais em sede de juízo, não há previsão, quer dizer que não possa, a gente aqui não faz, tá? E aí, tá aqui, né, bem simples para vocês, qual é o resultado desse juízo, então, a gente tem o arquivamento, e aí eu destaco aqui que é possível também arquivar uma demanda, gente, e sugerir melhorias no órgão, por exemplo, ah, deu um probleminha relacionado lá a uma briga, sei lá, entre os servidores, um desentendimento simples, tá? Que não chegou a gerar ali uma falta de urbanidade, teve um pedido de desculpas, etc. Você pode sugerir ali um treinamento para aquelas pessoas, se for um caso bem leve, que não chegou nem a ser infração disciplinar, tá? Você pode sugerir, de repente, um curso relacionado ali, às vezes se identifica, por exemplo, a prática de um erro exclusável por parte do servidor, né? Ficou desatento em relação a um procedimento específico, por exemplo, eu não sei, no âmbito de um pagamento que não gerou prejuízo para ninguém, então sugerir um curso de atualização naquela área, e assim por diante, tá? Então, melhorias gerenciais também são importantes. O que mais? A celebração do TAC, do Termo de Justiçamento de Conduta, a instalação dos processos investigativos, como a gente já falou, e a instauração dos procedimentos contraditórios. Aqui eu destaquei para vocês a IPS, certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Espero. Tranquilo? Então, vamos falar de IPS, né? Estou muito quietinho aí, então está tudo bem. Gente, então, como a gente falou aqui, a IPS, ela é um procedimento administrativo investigativo. Não é um ato administrativo, como é o juiz de admissibilidade. E ela tem algumas características. Ela tem um caráter preparatório. O que significa preparatório? O nome já diz, né? Não é definitivo. Ou seja, a decisão que se toma ao final de uma IPS, né? Não é definitiva em relação à sanção, né? A repressão, a punição de alguém. Porque a gente está falando aqui de direito administrativo sancionador. Os procedimentos correcionais, né? São tipos de procedimentos estudados no âmbito desse direito administrativo. Então, é preparatório porque ou gera arquivamento, e aí encerra o assunto, ou gera procedimentos não punitivos, que no caso é o TAC. E, desculpa, é não punitivo, não vai gerar sanção, vai gerar procedimentos contraditórios. Ou seja, você vai ter que passar por todo um outro processo, por todo, né? Seguindo ali o contraditório, a defesa, só naquele outro processo poder punir se for o caso alguém ou alguma empresa. quando eu falo que ele é não contraditório, o que isso significa? Significa que a administração não vai garantir para ninguém o exercício do contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque eu não tenho aqui na IPS a figura do acusado. Né? Posso até ter a figura do denunciado, como a gente vai falar lá daqui a pouco. Mas eu não tenho aqui a figura do acusado, que é bastante diferente. Alguém que foi denunciado em relação a um fato de alguém que está sendo acusado pela administração pelo mesmo fato. Então, são situações diferentes. A gente tem que ter muito cuidado aqui no IPS, né? Porque a gente sabe que todos nós, enquanto servidores públicos, somos passíveis de sermos o quê, gente? Denunciados por alguém, inclusive de forma leviana, concorda? Alguém não gosta de vocês, vão lá, fazem uma denúncia contra vocês para prejudicar vocês. Alguém tem uma inveja de vocês, não é isso? Querem tomar o cargo que vocês têm lá na corrigedoria, que é um cargo super relevante, é o coordenador geral de admissibilidade, não é assim? Um DAS-3, um DAS-4, e tem um lá que não gosta, que quer o cargo de vocês aí de qualquer forma, e aí vai lá e faz uma denúncia, leviana, inventa um monte de história contra vocês. E aí, o que é que se faz? Se abre uma investigação preliminar sumária e aí a comissão vai lá e te chama. Aí fala assim, olha, você está aqui na condição de acusado, você tem o direito de ficar calado. É isso, gente? O que é que vocês acham? Como que vocês vão se sentir aí em relação a essa comissão de IPS ou a esse procedimento? Vão questionar. Por quê? Porque a IPS é um procedimento não contraditório. Não está imputando acusação para ninguém, nem servidor, nem pessoa jurídica. Você está simplesmente buscando coletar elementos de informação. E nesse sentido temos que ter enquanto comissão de processo, enquanto corrigidoria, esse cuidado de tratar quem está trazendo essas informações, ainda que denunciados de uma forma cuidadosa, sem macular o direito, uma garantia constitucional, individual daquela pessoa. Se ele é um procedimento não contraditório, se não tem um plano de defesa, eu não posso punir a pessoa, porque a Constituição já fala que o servidor só pode ser punido mediante o que? Processo acusatório que lhe assegure o contraditório e ampla defesa, ou sentença judicial transitada e julgada. Então, a gente, como é preparatório, como é não contraditório, não vai poder ser punitivo. Tá? Acesso restrito. Por que que é acesso restrito? Porque, eventualmente, é importante proteger os denunciados também. Então, precisa ser, e mais do que isso, todos os processos da corrigedoria são tidos como sigilosos, né? Não é só a IPS. Os demais também. E mais a IPS porque ela não precisa ser publicada, né? A gente vai ver que o despacho de instauração de IPS não precisa ser publicada, mas vejam que a lei dispensa a publicação. Ela não ela não determina a não publicação. São coisas diferentes. Ah, então eu posso publicar o despacho de instauração de IPS? A princípio, sim, mas em nome do formalismo moderado, né, etc., a gente não publica. Mas a lei não é taxativa nesse sentido. Então, tanto a IPS quanto todos os demais procedimentos correcionais têm acesso restrito àqueles que estão ali, né, investigando e sendo investigados. E o formalismo moderado? E aí eu sempre ouço, né, as pessoas, muitas vezes, os colegas, e eu mesmo às vezes falo, aí depois eu fico me corrigindo. A gente fala que a IPS é um processo informal. Gente, vocês acham que a IPS é um procedimento de fato informal? Alguém levantou a mão. Eu não sei se é a Débora. Deixa eu ver de novo, porque eu não tô enxergando aqui quem foi. Osvaldo? Osvaldo. Vamos lá. e depois o Júlio. Júlio. E a vontade, o microfone é de vocês. Osvaldo? Acho que ele desistiu. Então, você, Júlio. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, eu acho que ele não é informal. ele tem um caráter um pouco mais simplista em relação a outros processos mais complexos, mas ele tem um rito que deve ser seguido e obedecido, né? Eu acho. Exatamente. É isso aí. Então, a IPS, gente, não é um procedimento informal, é um procedimento formal, tá previsto em norma regulamentar, todo um passo a passo, todo um cuidado, mas, obviamente, você pode, por exemplo, intimar uma testemunha de uma forma mais rápida, por e-mail, né? Você usa ali a videoconferência, você tem um prazo mais dilatado, você não publica o despacho de instauração da IPS, ok, né? Como, não é igual um PAD, você tem que seguir ali ipsis literis sob pena de você perder o seu processo, não, mas ele não é um procedimento informal, então, cuidado aí com isso, tá? Existe sim uma forma a ser obedecida. Então, a própria lei, né? 9784, aí fala aqui, fala aqui, ó, sobre esse princípio, é um princípio, né? O formalismo moderado, ele é um princípio, ele é um princípio legal, previsto lá no artigo 22 da nossa lei geral de processo administrativo, que diz o seguinte, que é dispensável, né? As formas rígidas, então, por exemplo, em vez de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, como é, por exemplo, o IP das empresas, né? A investigação preliminar para as empresas, aqui não, aqui basta um despacho que com a cuja publicação é dispensada, não é isso? Mantendo o quê? Somente aquelas formas, então, o formalismo moderado diz, olha, mantenha-se sim formas compatíveis com a certeza e a segurança, veja aí, Débora, a segurança dos atos praticados, a não ser as expressas em lei e as relativas aos direitos dos acusados, que aí sim precisa obedecer uma forma mais rígida. Então, quando a gente fala de direito e garantia individual, a gente tem que lembrar sempre disso. aí sim eu preciso observar a forma. Então, por isso, quando a gente ouve pessoas em sede de juízo, a gente poderá estar ali arriscando macular essa segurança, porque a gente vai estar ali tangenciando, poderá, né? Estar tangenciando algum direito fundamental, alguma garantia fundamental de alguém, tá? Então, vejam, então os atos de processo administrativo não dependem de forma, essa é a regra, mas, quando a lei exigir, sim, ela depende, tá? Então, vamos seguir lá sempre os procedimentos previstos na nossa portaria normativa da CGU, ok? Acho que o Júlio levantou a mão de novo. Vamos lá, Júlio. Uma pergunta, doutora Lili, temos de redes sociais e tudo, tudo corre tão rapidamente, né? A informação hoje, não importa que parte do mundo o fato ocorra, eu tenho visto nas redes sociais, até na grande mídia, principalmente nos canais, nos maiores canais de TV do país, se o vazamento de informações que envolvem ou a administração pública ou servidores da administração pública e jornais também, sem que haja, primeiro, a apuração interna. Então, a pergunta seria essa. no caso do acesso restrito ou no caso do sigilo, quando vaza essas informações para a grande mídia, o órgão ou o servidor ofendido ou afetado, ele poderá entrar com a ação de regresso contra quem publicizou esses fatos? Sim, sempre há essa possibilidade, quando há um vazamento, porque a gente tem a nossa lei de acesso à informação e a lei geral de proteção de dados, não é isso? Sim. Em ambas, você tem previsão de responsabilidade, especialmente na lei de acesso à informação, então ela traz ali responsabilidades para quem guarda a informação, tanto de acesso restrito ou de acesso sigiloso. a gente tem alguns tipos de informação, de acesso restrito e de acesso sigiloso. Como é que eu sei o que é de acesso restrito e o que é de acesso sigiloso? Aquilo que a lei que a administração classifica como de acesso restrito é aquilo que a lei ou a administração classifica como de acesso sigiloso. Então, se uma informação é classificada como acesso sigiloso e um servidor por algum motivo teve acesso àquela informação sigilosa, não poderia ter tido aquele acesso, mas teve acesso, guardou para ele, ok, não aconteceu nada. Agora, se ele teve acesso àquela informação e divulgou aquela informação ou repassou para alguém, quebrou o sigilo, ele é passível de responsabilização, sim. Tá? aí na hora de se avaliar isso, vai se avaliar se é responsabilidade do público, então ele poderá ter responsabilidade administrativa, civil, pelo prejuízo que tiver causado, seja ele moral, seja ele material, ou, o que eu ia dizer, gente? É porque a minha assessora está filmando aqui e aí eu fiquei sem graça, mas enfim, então ele vai, responsabilidade administrativa, como ele é servidor, né? Responsabilidade civil pelo prejuízo eventualmente causado e a gente tem dois tipos de prejuízo, material e moral e responsabilidade criminal, se essa divulgação violou a honra de alguém, por exemplo, né? O caluniou alguém, etc. Só que aí, bom, foi feita a divulgação, alguém vai ter que denunciar isso, não é isso? Então, se isso chegar para as unidades de apuração, pode ser que lá na frente essa pessoa venha a ser responsabilizada, mas pode ser, se não chegar, aí não acontece, mas pelo menos, né? Deveria chegar, mas às vezes também não acontece, não chega, tá? Mas chegando, sim, existe essa previsão, tá? É condicionada a representação, então? É, mas a administração, ela pode tomar ciência de irregularidades por meio de qualquer meio, tá? Não necessariamente só representação e só denúncia. Então, você tem, por exemplo, denúncias, tudo é denúncia e representação no final das contas, né? Mas, assim, a gente pode tomar ciência, por exemplo, por meio de um jornal que se publica, né? Por meio, alguém chega aqui na corrigidoria, por exemplo, e me relata um caso, então a gente reduz a termo ali, mas é uma denúncia, né? Uma representação se for do servidor. Enfim, um relatório de auditoria que chega com informações, uma representação de um órgão público que também traz algumas informações, um ofício, por exemplo, do Ministério Público, da polícia ou de qualquer outro órgão, tá? Pode também trazer alguma informação passível de investigação, tá? Mas, normalmente, como se trata de uma quebra de sigilo ou que gera um prejuízo, ele gera um prejuízo para alguém, para imagem, né? Ou financeiro. Então, esse alguém que sofreu prejuízo vai denunciar, vai reclamar, vai representar, né? Agora, se essa pessoa que sofreu o problema, seja ela a instituição, exponhamos aqui, a Anvisa sofreu um prejuízo moral por conta de uma informação sigilosa que foi repassada. Se a Anvisa não adotar nenhuma medida para tentar, vamos dizer assim, ressarcir, né? Aquele prejuízo, né? Enfim, aí não tem, né? Como é que administra, como é que vai ser, você vai apurar isso, entendeu? Então, normalmente, quem sofre é que demanda, que faz a demanda pela apuração. Ok, obrigado. Na prática, né? Sim. É a mesma coisa do assédio moral, fazendo um paralelo. O colega vai denunciar o assédio, melhor dizendo, assédio sexual, o exemplo é melhor. O colega denuncia o assédio sexual sofrido pela sua colega de trabalho. Se a colega de trabalho que sofreu o assédio sexual não quiser, vai dizer que não sofreu o assédio sexual, o colega que denuncia vai ficar de cara grande, entre aspas, né? Não é assim? Sim. É mais ou menos esse paralelo, não sei se deu para entender o que é onde eu quis chegar, mas é isso, né? Obrigado. Alguém precisa dizer o que está acontecendo. Bom, então, vamos aqui passando pelas fases do nosso processo, da nossa IPS. Então, de novo, né? Vamos voltar de novo aqui, qual que é o objetivo? sempre a coleta de elementos de informação para se verificar a autoria, para se verificar a materialidade relevantes para a instauração do processo correcional contraditório, tá? Bom, ela é estarada por despacho, como eu disse, né? Do titular da unidade de correção ou de ofício, tá? Ou com base em representação ou denúncia, inclusive anônimo. O que significa dizer que o corregedor, e aí é uma outra ideia que acaba que as pessoas têm, que não necessariamente é. Ou seja, a corregedoria não pode apurar nada de ofício. Pode, né? Concorda? Então, a corregedoria pode sim instaurar uma investigação para eliminar a suma área de ofício. Claro, lembrando, né? Que todas as decisões têm que ser o quê, gente? Fundamentadas. A publicação é dispensada, como eu disse, então, formalismo moderado, e, de acordo com a portaria, essa instauração pode ser objeto de delegação. Então, o corregedor ou o titular da unidade de correção, se não for uma corregedoria, ele pode delegar essa atribuição de instaurar um IPS para um outro servidor da unidade, etc. Normalmente, é assim que acontece, tá? Então, é possível. Bom, a instrução da IPS, como é que é isso? Como é que acontece essa instrução? Bom, a IPS, ela é processada diretamente pela corregedoria, quem participa dessa comissão ou dessa investigação, né? Quem pode ser investigador, pelo menos para aqueles que fazem a comissão, a IPS com uma pessoa só. Tanto servidores, não é isso? Quanto empregados públicos, lotados ou não na unidade de correção. O que serve? Isso vai servir também, não só para a IPS, isso também serve para a PAD, para a PAD, para outros procedimentos correcionais, né? Então, a gente pode ter aí qualquer servidor público, qualquer empregado público de qualquer órgão, atuando na corregedoria, se assim quiser, né? Ok? E aí, a própria portaria fala, né? Que a IPS, ela pode ser constituída com apenas um investigador, né? Bom, como é que é feita a supervisão dos trabalhos dessa, desse investigador ou dessa investigadora ou dessa comissão de investigação preliminar sumária? Quem instaurou o processo? Então, o titular da unidade de correção ou a autoridade delegada, não é isso? Faz, então, a supervisão das atividades como acontece nos outros procedimentos correcionais também, né? Seja para instrução, seja para aprovação das diligências, etc. Bom, aqui é uma dúvida que às vezes as pessoas me perguntam, ah, então todas as diligências que a comissão de investigação for fazer tem que pedir autorização da autoridade instauradora, é isso, gente? O que vocês acham? Vocês que fazem testa aí? Não, eu acho que não, nem sei. Pois é, não, né? Não, mas a lei fala disso, então assim, tem que ter cuidado na hora de interpretar aí, fazer uma interpretação mais ampla em relação a esse texto, que às vezes não fica claro. Ele fala que a supervisão da instrução e a aprovação das dirigências deve ser feita pela autoridade restauradora, visando a completa apuração, a observância, o cronograma de trabalho e se a comissão de IPS está utilizando os meios de prova adequados para aquela investigação. Então, veja que é uma supervisão bem próxima, né? Então, de qualquer sorte, diga aí, Onís, de qualquer sorte, obviamente que o titular da unidade da correição vai fazer essa supervisão, porque obviamente faz parte do trabalho de uma corrigedoria, mas talvez não seja assim tão com lupa, né? Como alguns podem imaginar. Diga aí, Onís. Tem razão do formalismo moderado, né? É que tu acabou respondendo o que eu ia dizer, porque eu estou um pouco rouca, até peço desculpas, mas é que aqui no Rio Grande do Sul a situação está bem difícil com esse clima, né? mas eu acho também assim, ó, porque na verdade a gente acaba se impedindo, fazendo a maioria das diligências feitas, a gente acaba se impedindo de uma certa forma autorização para autoridade instauradora, porque a gente se comunica através de ofício, ou pede um despacho, uma autorização para algum deslocamento, já justifica num cronogramo que precisa fazer e coisa e tal, então eu acho que de uma certa forma a gente faz o que está na lei, né? Não de uma forma rígida, como tu falou, lá para todo momento a gente vai pedir aprovação para a autoridade instauradora, mas de uma certa forma eu acho que a gente acaba trabalhando o tempo todo assim também, pedindo. É, porque senão a gente acaba podendo descambar com desequilíbrio, né? No sentido de que, ah, agora está interferindo na investigação, né? Então tem que buscar sempre um equilíbrio em relação às demandas e essa supervisão, né? Claro que a lei não vai ter condição de dar toda essa clareza, né? Das coisas, da questão, mas a gente precisa ter esse olhar aí mais equilibrado em relação a essa supervisão, né? Que é uma supervisão natural, gerencial, né? E para ver se realmente os trabalhos estão correndo adequadamente, buscando eficiência, buscando ali a observância daquele cronograma prévio, né? Previamente estabelecido, que a gente vai ver daqui a pouco que a maior parte das reservidorias usam, a CGU também, enfim, né? E é isso, ok? Tudo bem? Ninguém, todo mundo, não estou vendo ninguém com a mão levantada, então vamos seguindo aqui. Então, gente, aqui a matriz para IPS, muito parecida com a outra, né? Mas eu só fiz questão de colocar aqui para mostrar para vocês as pequenas diferenças. Então, veja, esses dois primeiros quadrinhos aqui, praticamente os mesmos, né? Então, materialidade, autoria, CNPJ e nome para empresa, nome, matrícula, vínculo, cargo atual e a época para servidor ou empregado, exame das evidências e provas existentes. Então, tudo que me trouxe lá o juízo de admissibilidade, vai ser um material de trabalho para o investigador, investigadora ou pela própria comissão. Então, você já tem ali um insumo, né? Para trabalhar, para estartar a sua investigação, aprofundando mais ainda naqueles elementos, tá? Produção de novas provas. E aí sim, na IPS, a gente vai ter essa oportunidade de produzir outras provas, de se aprofundar, inclusive, com a realização de oitivas, de perícias, novas perícias, né? Caso a gente, a gente pode até ter obtido alguma ali como prova emprestada, né? Solicitada no juízo, normalmente eu faço assim, às vezes o pessoal do juízo de admissibilidade aqui sugere, olha, tem um inquérito policial tramitando, sei lá, na superintendência X, que envolve o caso que a gente está analisando, o que é que ela já propõe no juízo? Solicita o compartilhamento, recomendo o compartilhamento dessas informações, desse inquérito, sugiro que seja solicitado para fins de subsidiar a investigação que vai ser, né? Passível de ser instaurada na sequência. Então, eu já peço, porque demora para chegar, não é isso? Quem já teve essa experiência aí de pedir compartilhamento de provas, sabe que às vezes demora um pouquinho. Então, a gente já se antecipa, já peço, eu já, como corrigedor aqui, já peço, já encaminho o ofício lá para a polícia ou para o Ministério Público, dependendo do caso, e aí já solicitando esse compartilhamento. E quando já está, lá na IPS, normalmente a IPS já tem, está instaurada, aí já chega a documentação para a comissão já investigar, ao invés da comissão ter que pedir para mim, ou então ela mesma, como presidente, solicitar, e aí demorar mais um mês, mais dois meses. Então, a gente já ganha em eficiência, ganha em tempo, quando a gente faz esse juízo dessa forma. O que mais? Mesmo a questão da prescrição também permanece aqui, porque vai que no juízo não estava prescrito, mas agora prescreveu, passou um tempinho e prescreveu a advertência, por exemplo. Então, a gente já deixa registrado ali o enquadramento, de novo, e lá no final da IPS, e a conclusão e os encaminhamentos da IPS, que também é muito parecido. Então, vejam que o que a gente vai ter de diferença aqui é na produção das novas provas e da realização das oitivas. Claro que na IPS a gente também vai juntar a documentação, a gente também vai, assim como no juízo, mas o juízo, basicamente, o que a gente faz é colher provas ou evidências documentais. Pelo menos aqui na Corregedoria da Anvisa. O que passar disso aí vai para a IPS mesmo. Quais são as fases da IPS? Então, a gente tem aqui, no caso, quais são os atos então aí da IPS, os atos de instrução dessa investigação de um modo geral. Então, a gente tem o exame inicial das investigações, das informações e as provas presentes que já vieram do juízo. ou se não vieram, é o que tem ali mesmo dentro daquele processo. Segundo, segunda etapa, a comissão a partir desse exame e aí lembrando, gente, às vezes a gente vê, eu acho até que é, hoje em dia até que está mais difícil isso, mas assim, às vezes os servidores decidem adotar certas medidas, a produção de certas provas sem ler o processo antes. e às vezes você já até tem a resposta lá, nas provas que vieram do juízo e você está ali querendo produzir em série de IPS de novo. Então, é importante ler o processo com calma e para definir de fato se há novas provas, quais são as novas provas a serem produzidas, até para não ter que ficar repetindo situações que já foram, documentos, eventualmente solicitar novos documentos que já estão até dentro do processo. Já vi isso acontecer, às vezes a comissão solicita documento que já está dentro do processo, porque não leu o processo. Então, perder tempo. Então, vamos lá, produção de novas provas. E aí, quais são? O universo mais amplo possível. Então, aqui a gente pode ouvir denunciantes, então, quem denunciou, como declarantes, no caso, os denunciantes normalmente são ouvidos enquanto declarantes e não como testemunhas. Qual a diferença entre um declarante e uma testemunha? O declarante ou informante, também chamado, ele não tem o compromisso legal com a verdade como tem a testemunha. Porque se a testemunha mentir e for descoberto que ela mentiu, ela comete um crime de falso testemunho. O declarante ou o informante, ele não tem esse compromisso. Então, ele pode, se for o caso, até mentir. E se ele mentir e for descoberto, não vai ter cometido crime nenhum. Ok? Que alguém levantou a mão, Admilson. Admilson. No seu caso, então, você recomenda que o denunciante seja ouvido como declarante ou como informante? Sim. Por quê? Porque a denúncia pode ser leviana. Então, mas se a denúncia é leviana e ele é ouvido como declarante, ele não responde nada. Não. Se o denunciante é ouvido como testemunha, ele poderá responder. Pois é, mas o denunciante, sim, ele pode responder. Só, sim, mas se ele for informante, ele não vai responder por crime de falso, testemunho. Mas ele pode responder por, por exemplo, calúnia, difamação, ele pode responder por outros crimes, entende? Não é que ele é ex-responsabilidade porque ele está mentindo, não. Tá? Se aquela mentira ou se aquela informação que ele presta para a administração causar um prejuízo para alguém, seja material, seja moral, todos nós, qualquer um, é passível de cometer qualquer outro tipo de crime. Agora, se ele não for compromissado como testemunha, ele, porque quando você, a gente vai ver aqui que existe um princípio constitucional de que ninguém pode ser colocado numa situação de risco de se autoincriminar. Quando eu faço, quando o denunciante ele denuncia, eu não estou dizendo que o denunciante vai mentir, não é isso. Mas existe um risco, a gente tem 50%, 50%, concorda? Porque a denúncia pode ser mentirosa. E se você já, se você já compromissa aquele denunciante sabendo desse risco, você está, de certa forma, não, de certa forma, não, está, de fato, colocando aquela pessoa numa situação de risco de autoincriminação. O que é verdade Mas aí também, desculpa, mas nesse caso eu estou prevenindo que essa mentira não vire um prejuízo de 70, 80 mil para a administração apurar uma denúncia lá na frente. Que falso, por exemplo. Não, mas você vai ouvi-lo como declarante, você vai considerar a oitiva dele. Não é que você não vai desconsiderar a oitiva, você vai, a gente, quando a gente fala de produção de provas, a gente vai falar de produção de provas daqui a pouco, a gente não vai olhar uma prova isoladamente para decidir. Nenhuma autoridade faz isso. Ela vai olhar o conjunto das provas para decidir. Você pode ter uma prova que ela está totalmente desconectada com todas as outras que você tem, inclusive documentais e testemunhais. Você vai considerar essa que está desconectada ou você vai considerar o conjunto de provas que você tem? Entende? Então, se o declarante, porque você não vai, a declaração dele não vai ser, até porque a gente sabe que o testemunho é uma prova frágil, né? Então, você não vai considerar, por exemplo, punir alguém com uma demissão por improbidade com base em uma declaração de um denunciante. Então, ela é parte desse conjunto. E aí, você analisa. E aí, enquanto comissão, você evita esse risco de colocar, de violar uma garantia que também é prevista. A gente vai ver daqui a pouco o que eu trouxe para vocês aqui sobre essa questão da autoincriminação. Então, é nesse sentido que a gente recomenda, eu, pelo menos, né? Recomendo isso, não ouvir os denunciantes como testemunhas, né? Quem mais? Não, os representantes, né? Enfim, denunciantes, lá do senso falando. Ok? A gente ouve sempre como declarantes. E nem os denunciados também não. Nem denunciado e nem denunciante a gente ouve aqui como testemunha, justamente para não colocar aquela pessoa numa situação de risco, tá? Roger... Espera aí, deixa eu ver. Tem, é... Débora, Júlia e Rogério. É, Débora, Júlia e Admilson na ordem. Admilson já falou agora. Aline, no caso de um... No caso de uma denunciante vítima de assédio sexual, quando eu fui colocar, eu coloquei declarante barra vítima. Seria essa mesmo? Isso. A declarante barra vítima, né? Isso, exatamente. Porque é muita... Pode falar. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar é que, tipo, quando a gente pergunta para ela você tem interesse, você tem interesse no objeto do processo? Nesse caso, não caberia perguntar isso, né? Porque... Como assim, interesse no objeto? Quando... Bom, quando a gente vai... Quando eu vou começar uma oitiva, eu pergunto se você... Ah, você é parente? Ah, sim. A qualificação, né? O impedimento, né? O impedimento, você fala, para depor como testemunha. Isso. Sim, é importante. É, nesse caso, não, porque não vai ser uma testemunha, né? Ah, verdade. De plano, você já qualificou como declarante e você não precisaria fazer esse questionamento. Porque eles valem para testemunha. O de assédio sexual é declarante mesmo. Não tem uma outra. Eu recomendo... Não estou falando que seria testemunha, não, mas não tem uma outra, não, né? Sim, não. Não, qualquer... Seria de assédio, moral, de assédio sexual, qualquer vítima. Porque você ainda está na fase de investigação. Uhum, tá. Obrigada. Então, você não tem ali ainda... Muitas vezes a pessoa... Muitas vezes, gente, infelizmente, a gente vê casos e não é incomum, tá? De denúncias levianas em face de outras pessoas. Tá? Ainda mais nessa seara aí do assédio sexual, do assédio moral. Quando a gente trabalha com relações entre pessoas, né? E aí, isso envolve emoção, né? Porque envolve emoção. Isso, muitas vezes, acontece. Às vezes, a pessoa está com raiva do outro ali por qualquer motivo e vai lá e denuncia, sabe? De forma leviana e tal. Então, a gente... Claro que a gente não vai partir que, ah, mentira, não é isso. Mas, enquanto administração, enquanto técnicos profissionais, né? Especializados nessa matéria, a gente precisa ter essa consciência de que isso acontece. Então, a gente já se antecipa, né? E já trata o nosso processo, já processa de uma forma que dá mais seguro possível, seja para o próprio processo em si, seja para a comissão e seja para aquele também que está ali. Seja na condição de denunciante, seja na condição de denunciado. Né? Porque, infelizmente, não é incomum. Quem mais? Era o próximo? Era Débora... Júlio. Acho que era o Júlio, né? É, Júlio. É o Júlio. Isso. Ouvindo aqui a sua fala, doutora Lina, eu quero fazer uma pergunta que me desculpem aos colegas também. Fica à vontade. A gente está aqui para esse tempo. Pode ser um pouco absurda, mas pergunto-lhes. Vamos que, de má fé, o denunciante ou o declarante ou o informante, ele ou ela, de má fé, ele seja requisitado pela parte afetada, pela parte prejudicada, arrolada como testemunha. Sabendo que, como testemunha, ela tem que prestar um compromisso de ser a verdade, né? A comissão define isso. Ela pode até arrolar como testemunha. Na hora da oitiva, a comissão ouve como declarante sobre o argumento desse princípio que eu vou falar daqui a pouco. Ela pode até indicar como testemunha, porque às vezes as pessoas indicam sem até saber. Ela não é quem está sendo investigado ou que vai definir qual é o procedimento. O procedimento, ele é, vamos dizer assim, ele é autônomo em relação às pessoas que estão sendo investigadas, vamos dizer assim. Então, a comissão tem esse poder e esse dever, inclusive, de corrigir o andamento do processo, se for o caso, colocar cada peça no seu devido lugar. E a autoridade instauradora também, fazendo essa supervisão, também tem esse poder dever ao longo das apurações, entendeu? Sim, mas a minha colocação, doutora Lini, foi um pouquinho diferente. A minha colocação foi o seguinte, a parte afetada pela falsa denúncia, pela falsa declaração... O denunciado. É o denunciado. Ela toma no processo conhecimento do que pesou contra ela. Entendi. E ela, em sede de defesa, ela arrola essa testemunha, esse denunciante ou informante ou declarante, como testemunha, sabendo que como testemunha ela tem que prestar o compromisso de dizer a verdade, né? Não, ele vai arrolar, só que na hora de ser ouvido, e aí ele vai ser ouvido, ele vai ser ouvido na condição de declarante, entende? E aí, mesmo que ele esteja mentindo e não tenha sido qualificado como testemunha, ele pode responder independente disso. Ele não vai responder pelo crime específico de falso testemunho, mas ele poderá responder especificamente, por exemplo, pelo crime de calúnia, porque ele inventou, pelo crime de injúria, de difamação, aí vai depender dos elementos ali, né, do caso concreto que a gente vai ter que analisar. Ele só não vai responder porque está falso testemunho, mas se ele presta uma informação falsa, crime de falso, né, tem uns outros tipos lá, porque quando a gente fala de crime, a gente tem, é um pouco diferente aqui do processo disciplinar, porque o crime, ele tem alguns elementos do tipo que a gente chama na área jurídica, né? Sim. Então, para que se configure aquele crime, você tem que ter todos os elementos presentes, senão não vai ser aquele crime, pode ser outro, mas aquele não vai ser. Então, é nesse sentido que eu estou te explicando, não é que aquela pessoa que está ali prestando uma declaração falsa não vai ser responsabilizada, vai, pode, poderá ser sim, né? Especialmente se causar um prejuízo moral ou material para o denunciado, mas como ele não foi compromissado como testemunho, ele não vai responder pelo crime de falso testemunho, agora ele vai responder por outro, etc. Entendeu? Sim. Inclusive, civilmente, né? Não só penalmente, civilmente também. Sim. E no caso da denúncia anônima? Sim, o que é que tem? Como que ficaria a realização de novas oitivas ou denúncias ou declarações dessa denúncia anônima? Então, lembrando, como é que é o procedimento? Então, só retomando um pouquinho aqui, gente. Qual que é o procedimento padrão? A informação chega na corrigedoria, por exemplo, como denúncia. Chegou uma denúncia na corrigedoria. O que é que a corrigedoria vai fazer? Um juízo preliminar. Uma análise prévia acerca daquela denúncia. Se tem elementos de fato de autoria, de servidor ou empresa, de materialidade, ou seja, aquela situação relatada é ilícito mesmo ou não, vai fazer alguma diligência, solicitar alguma informação para alguma unidade interna daquele órgão, daquela entidade, e vai chegar a uma conclusão ali, juiz de admissibilidade. Então, a autoria vai para a autoridade, ela vai decidir se ela instaura uma IPS ou se ela arquiva o caso. A partir do momento que ela instaurou a IPS, acabou, vai seguir a investigação normalmente. Não se discute mais a questão do fato de ser sido anônima. Por quê? Porque o fato de ser anônima não impede uma investigação posterior. Aliás, requer uma investigação, mas uma investigação prévia, fundamentada. E aí, pronto, instaurou, seguiu esse rito, chegou lá na IPS, segue normalmente a investigação, entendeu? Não é um... O fato de ser anônima não é uma questão, desde que o procedimento investigativo tenha se instaurado, né? De forma justificada. Ok? Mais alguém? Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente estava falando de denúncia, de denunciantes, declarantes ou informantes, né? E testemunhas. Então, nessa fase aqui de instrução probatória, a gente vai poder ouvir essas pessoas, né? Todos aqueles que começam a entender que precisam ser ouvidos para fim de esclarecer aqueles fatos ali. Testemunhas, normalmente, são aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas ao fato, mas conhecem do fato, ouviu sobre o fato, sabem sobre o fato. A testemunha fala sobre o que ela ouviu, sobre o que ela viu, sobre o que ela sabe. Testemunha não fala de opinião, né? É um outro detalhe aí. Ah, eu acho que isso... Não, tá isso. A comissão tem que ter esse cuidado, né? Para objetivar o depoimento, evitando trazer aí opiniões, porque a opinião, ela enfraquece o juízo objetivo que vai ser feito no futuro, tá? O que mais? Realização de novas diligências. Então, a testemunha mencionou, o declarante mencionou um documento que a comissão não conhecia. A comissão vai lá e solicita aquela documentação para o órgão, interno ou externo, realização de uma perícia, por exemplo, em algum sistema, um exame grafotécnico para saber se, de fato, quem assinou o documento foi aquela pessoa, etc. E, por fim, e aí produziu todas essas provas, agregou com todas as anteriores, aí sim a comissão vai se reunir, vai decidir o que ela vai fazer o que ela vai propor ali para aquela autoridade que instaurou aquele processo, né? Então, essa manifestação, como acontece já, né, para o PAD, para o PAR e para os demais procedimentos, é uma manifestação que deve ser conclusiva e fundamentada. Gente, qualquer decisão que a administração toma precisa ser fundamentada em circunstâncias de fato e de direito. Lembrando, né, os fundamentos de direito, os fundamentos no caso concreto mesmo ali. E aí vai indicar o quê? Se cabe processo acusatório, PAD, PAR, né, ou processo sancionador, né, para os empregados públicos, TAC, se for uma infração de menor potencial ofensivo, né, o termo de ajustamento de conduto, o que é infração de menor potencial ofensivo? Aquela infração em relação a qual a lei prevê o quê? Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias, né? E o arquivamento, olha, investigamos, investigamos, investigamos e não colhemos elementos ou os elementos foram suficientes para dizer que aquela pessoa, que aquela empresa não era responsável por aquele fato ou aquele fato inícito realmente não aconteceu, era um fato regular. E aí sim, se propõe o arquivamento daquela IPS e termina ali a situação, né? Bom, tudo bem? Vocês querem parar ou a gente segue? Pode seguir. Segue. Eu, por mim, melhor são passados, não. É porque aulas online, né, gente? É mais complicado. Mas vamos lá. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho aqui da comissão. A comissão da IPS, como a gente comentou lá atrás, o trabalho da comissão, ele é passível de ser supervisionado e é supervisionado pelas autoridades aí instaurador. Bom, inclusive, um cronograma, inclusive com ali prazos para produção de atos, etc. No nosso caso aqui da agência, a gente utiliza um formulário, um formulário de atividades para isso, porque aí todas as vezes que a comissão solicita, são pontos de controle, né, que a gente faz aqui. Então, todas as vezes que se instaura um IPS, um PAD, um PAD, seja qual for o tipo de procedimento, a comissão, logo depois que se instala, ela vai produzir um cronograma de trabalho, tá, que vai ser anexado ao processo para fim de controle, gerencial mesmo do que está acontecendo. Então, vejam que aqui tem todas as fases, aqui ele está completo, tá, mas para a IPS é claro que a gente não vai ter interrogatório, né, a gente não vai ter nada disso, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona o formulário de atividades, então a gente faz um cronogramazinho ali de quantas os testemunhas vão ouvir, qual o tempo mais ou menos que vai levar, etc. Dá para fins gerenciais mesmo e segue, né, então aí, suponhamos, a comissão foi instaurada hoje, daqui a 180 dias não conseguiu concluir as investigações. Aí o que que a gente vai fazer? Ela vai pedir prorrogação, né, do prazo por mais 180 dias e aí nessa prorrogação a comissão vai precisar me dizer se ela conseguiu executar aquilo que ela se propôs no início do processo, se ela não conseguiu, ela vai ter que me informar por que que ela não conseguiu, se teve alguma dificuldade, a polícia demorou demais demais para responder, a perícia não soltou o laudo ainda, a unidade X não encaminhou as informações solicitadas e a gente vem reiterando, 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 eles não respondem, enfim, situações dessa natureza e aí propõe um novo cronograma de trabalho. E é importante esse cronograma e aí é uma experiência mi, prática, bem prática, assim, porque isso garante inclusive uma segurança a mais para a comissão, né, porque ela está ali meio que dando uma, né, assim, apresentando, prestando contas, vamos dizer assim, do que está fazendo. Muitas vezes a gente viu aí no passado comissões sendo responsabilizadas, membros de comissão às vezes sendo responsabilizados porque o processo ficou parado, né, às vezes nem ficou parado, mas ficou, até ficou parado, mas só com justificativa, mas essa justificativa não tinha sido formalizada. Por exemplo, demorou demais uma perícia, porque a gente sabe que demora muitas vezes, né, se você entrar em contato aí com a polícia, às vezes a demanda deles é muito alta, a gente não consegue a realização daquela perícia, daquele exame grafotécnico, por exemplo, que é muito comum para a gente pedir, né, no tempo que a gente deseja, às vezes ultrapassa esse prazo de 180 dias. Então, é importante que a comissão faça isso. Então, aqui na agência a gente faz esse cronogramazinho aqui de trabalho para as comissões, tá? Não sei se alguém tem alguma experiência aí parecida nas suas unidades, se tiver que quiser compartilhar, fique à vontade. Bom, então, vamos trabalhar um pouquinho melhor aqui essas fases. A fase inicial, do exame inicial e das diligências, o que a gente pode fazer? Já dei alguns exemplos aqui, mas vamos colocar aqui mais claramente. Por exemplo, caso de assédio moral. como é, aí o denunciante vai lá e fala que o fulano de tal, o chefe dele, o colega, está destratando ele, que não responde as mensagens, que faz aquele famoso silêncio, silêncio, como é que ele chama? Jogo do silêncio, uma coisa assim, em que a comunicação ali com aquela pessoa que está sendo assediada é cortada, etc. Então, uma forma, muitas vezes, da gente, da corrigidoria, investigar essas situações é solicitar as conversas, né, registradas em aplicativos funcionais, como o Teams, aqui, que a gente está trabalhando, como os e-mails, né, muitas vezes, que podem, muitas vezes, auxiliar aí numa avaliação mais global daquela situação, para saber se, de fato, havia um tratamento ali constante de descortesia ou de falta de urbanidade ou de condutas assediadoras mesmo, tá? Então, é muito importante isso. Outra situação de diligência que a gente faz, já comentei, pedido de realização de perícias, exames grafotécnicos junto à polícia. Então, por exemplo, um caso aqui envolve uma, uma, suponhamos, uma suposição aqui de falso, de falsidade de documento, de prestação de informação falsa, por exemplo, alguém, um servidor, por exemplo, solicitou uma licença, por exemplo, para tratar de, sei lá, licença, capacitação, seja lá o que for, e para que ele pudesse justificar o pagamento, aquela capacitação, a administração que é pagar, né, após a graduação, mestrado ou doutorado. E aí, o que que acontece? Ele vai lá e apresenta uma, uma, uma documentação histórica, escolar, por exemplo, falso, que ele não cumpriu, para poder garantir, né, a não devolução do dinheiro que a administração gastou com ele. Não é isso? E aí, o que que vai precisar ser feito em relação àquele documento? Vai vir uma dúvida sobre a veracidade, a autenticidade daquela documentação apresentada pelo servidor. Então, o que que vai, a comissão poderá fazer nesse caso? Solistar uma diligência junto lá à universidade, por exemplo, solicitar, né, a, a, a informação ou um exame, dependendo se não conseguir isso, é, um exame ali das assinaturas, enfim, de quem assinou aquele certificado, para ver se aquela assinatura é verdadeira ou não. O próprio servidor, às vezes, né, emite uma declaração, também verificar se aquela declaração tem informações que são verídicas, enfim. Então, muitas vezes, essas diligências, elas são muito importantes, tá? O que mais? Informações, a denunciante, já falei, e a outros órgãos, então, as mais diversas informações, inclusive, por exemplo, essa mesmo, para as escolas, né, outra coisa também, questão de servidor, às vezes, tá? Que situação de acúmulo de cargos, e aí, você não tem ali a definição, desculpimento de carga horária, misturada com acúmulo de cargo, a situação está um pouco nebulosa, você não sabe, e aí, você questiona, por exemplo, os órgãos, né, que estão sendo objeto de acumulação, os cargos que estão sendo objeto de acumulação, são órgãos diferentes, às vezes, de esferas diferentes, e aí, a comissão pode solicitar, por exemplo, junto àquele órgão município, municipal, estadual, federal, a folha de ponto daquele servidor, para verificar se, de fato, ele estava trabalhando lá e cá, né, e aí, faz essa avaliação, né, muitas vezes, é difícil, às vezes, tem ali o, a concomitância, né, na assinatura, então, você não consegue saber se, aonde que ele estava, se ele estava cumprindo a carga horária no órgão X, ou se ele estava cumprindo a carga horária no órgão X, órgão X, né, às vezes, você vai precisar fazer ali, de repente, obviamente, você já vai ter a documentação, mas você vai precisar agregar outros elementos, talvez, de testemunhos, né, de e-mails, por exemplo, em que o chefe liberou, um do chefe, né, liberou ele naquele dia, então, ele não, ele estava no outro local, enfim, fazer esses batimentos, para poder chegar a uma conclusão, então, essa colheita, essa colheita de provas nessa fase aqui, é muito ampla, outra coisa, consulta sistemas, para quem tem acesso aos sistemas, né, porque muitas vezes a gente não tem acesso aos sistemas, e aí, às vezes, a gente faz aquela busca, ou pede a própria informação para o órgão, que tem acesso àquele sistema, para que ele compartilhe aquela informação, mas é possível qualquer, sistemas, por exemplo, de consulta a bancos de dados do Ministério da Justiça, a bancos de dados da Secretaria da Receita Federal, no caso da Receita, às vezes, a gente pede, no caso da Receita, é mais difícil, porque você tem que ter uma, um processo de, se bem, interessa, eu não sei se eles estão, se eles estão, se eles estão encaminhando, eu acredito que não, tem que ser, assim, de câncer patrimonial, ou processo acusatório, para eles encaminharem, é mais difícil, né, mas, enfim, você tem a possibilidade de consultar, por exemplo, cadastro de CNPJ, e cartórios, muitas vezes você consegue, dados junto aos cartórios, né, enfim, né, por outros meios, a gente consegue algumas informações, é, o que mais? Outros, né, outros tipos de gêneros, que a gente possa imaginar, e principalmente, aí, muitos esquecem de fazer essas consultas prévias, em relação a processos, é, que estão correndo em outras esferas de poder, correndo lá no judiciário, correndo, principalmente no judiciário, né, ou outros processos administrativos, em outros órgãos, poderão auxiliar a administração, inclusive, as comissões de ética, já já eu falo disso, porque o Admilson levantou a mão, vamos lá, Admilson. Ah, não, é, são duas coisas, assim, não é rapidinha, é, eu me deparei com essa coisa de ouvir os denunciantes, né, e a defesa do servidor acusado, chamou eles denunciantes, mas, na verdade, o processo iniciou-se, é, a partir de uma denúncia, é, da própria Polícia Federal, que chegou a gente, chegou o inquérito policial, então, de fato, perante a administração, é, de fato, perante a administração pública, ele não era denunciante, ele era vítima lá, na Polícia Federal, ele vem para cá como testemunha, ele pode até estar interessado lá no penal, mas aqui ele não é denunciante, então, eu tentei fazer essa separação, num caso específico, mas eu queria, é, dividir com os colegas, falou da divisão, uma coisa que foi surpresa para mim, dentro de um, de um outro, uma IPS, é, eu sabia que tinha sido ofertado, uma denúncia ao judiciário, em consulta pública, eu baixei algumas decisões, que é pública, e achei que podia ser interessante, trazer essas para a IPS, fizemos uma consulta interna, pedi acesso a um colega de auxílio jurídico, para baixar o processo judicial, nós temos assessores jurídicos, que tem o AAB, baixou o processo, eu trouxe para a IPS, num curso que eu acabei de fazer, tem autorização? Então, do juízo, eu descobri, que tem que ter autorização do juiz, para usar, eu não sabia, então assim, não é só ter acesso ao processo, é, tem que ter acesso, é, pelo juiz, né, não basta o delegado me mandar, não basta o Ministério Público me mandar, para valer como prova, é o presidente do feito, então, é, no caso, a investigação, do Ministério Público do Trabalho, não tinha sido justificada ainda, era o chefe do MP, lá do Amazonas, e no caso da peça judicial, era o juiz, penal, né, então tive que depois, repetir essa prova, agora com nove mil páginas, para poder trazer o processo, então, se alguém tiver depois, alguma ferramenta, que, diminua os processos, para tirar as, as peças repetidas, por favor, dividam aí, porque, volta e meia, você tem processos, seis mil páginas, nove mil páginas, né, então, eu queria dividir essa, experiência, de pegar a prova, o processo, e depois, você ter um material muito grande, para analisar, né, somente quando são muitos, na verdade, o que que os juízes, eles pedem, você, você pode fazer isso, tá, você, previamente, você, conversa lá, na vara, na, enfim, na secretaria, sobre isso, você pede, e aí, antes do juiz encaminhar, você pode combinar isso, já fiz isso, tá, de lá, dar uma, olhar o mesmo processo, para verificar o que que você quer, porque, de fato, se você pedir tudo, até, muitas vezes, até para eles, existe uma dificuldade operacional, de encaminhar tudo, em razão do volume, porque nem todos, não sei agora, mas antigamente, nem todos os processos judiciais, estavam eletrônicos, estavam, né, então, e mesmo eletrônico, para baixar, às vezes, um processo desse tamanho, demora, você tem que ter um equipamento específico, às vezes, nem consegue, e aí, dá aquele trabalho de você ter que salvar peça por peça, então, às vezes, o ideal é você se antecipar, ir lá, fazer essa avaliação inicial, para depois você solicitar aquilo que realmente é a prova, que vai te ajudar no seu processo administrativo, entendeu? Bom, gente, então, só reforçando aqui, né, o que o Admilson já falou, qualquer prova, objeto de compartilhamento, no âmbito judicial, precisa de autorização do juiz, né, do caso, juiz do processo, tá? Então, se não, a prova é ilícita, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de prova ilícita, mas, cuidado aí com essas questões. No caso, por exemplo, de compartilhamento de provas, entre processos administrativos, administrativos, que a gente vai ver que aqui também é possível, obviamente, a gente vai precisar de pedir, né, de solicitar para a autoridade administrativa, que tiver com aquele processo, o compartilhamento, e aquela autoridade administrativa vai decidir se compartilha, se pode compartilhar ou não, e por quê. Se caso não possa compartilhar, vai ter que justificar o porquê que ela não vai poder, não vai compartilhar, porque a gente vai ver já já que esse compartilhamento é, está previsto, né, e é entendimento pacificado aí, tanto no âmbito da CGU, quanto no âmbito do Poder Judiciário, tá? E aí, gente, aqui eu deixo um alerta para vocês em relação a esses pedidos de informação, a esse pedido de, a forma como são feitas as diligências, por quê? Porque, o que vocês acham? Suponhamos que vocês estejam investigando um servidor, sei lá, de uma área de contratos, por exemplo, e aí, obviamente, e aí a denúncia fala que o contrato que foi feito, foi assinado por fulano, ou foi executado na gestão do fulano, tiveram alguns problemas, algumas irregularidades ali, seja na fase de contratação, na fase de execução, de pagamento, etc. Aí, o que a comissão faz? Vai lá e solicita, não é isso? Está lá, instaurou o IPS, sigilosa, não é isso? Sigilosa, preparatória, não contraditória, não punitiva, com todas essas garantias, né, para quem foi ali denunciar. Aí a comissão vai lá e solicita para o próprio coordenador da área que está sendo denunciado, investigado, a cópia do contrato. Será que é o melhor caminho? É um caminho? Sim, é um caminho, concorda? Mas, pode ser que a comissão comece a sofrer alguns problemas para conduzir as suas investigações, porque o próprio interessado foi quem é que vai emprestar informação contra ele mesmo. Ele vai fazer isso? O que vocês acham? Vai ser mais difícil a comissão conseguir o seu... Estou dando um exemplo de contrato, né? Talvez nem sei se é o melhor exemplo, mas é o que eu lembrei aqui. Então, assim, a gente ter cuidado para que a gente não vá solicitar as informações que a gente precisa ou realizar as diligências que a gente precisa com aqueles que estão sendo objeto de investigação. Primeiro porque você vai expor a comissão, vai expor a corrigidoria, vai expor o trabalho, todo mundo vai ficar sabendo que vocês estão investigando. E, às vezes, é importante garantir o sentido daquela investigação. Se for um caso de assédio moral, um caso de assédio sexual, não vai ter muito jeito, porque você vai ter que chamar... Normalmente, a comissão vai ter que chamar essas pessoas para serem ouvidas ali. Mas, muitas vezes, é possível se investigar sem quebrar... Sem quebrar isso, sem quebrar esse sigilo com aquele que está sendo denunciado, em face daquele que está sendo denunciado. Porque, às vezes, se você quebrar o sigilo, dependendo da autoridade que você está investigando, você vai ter, enquanto comissão, problemas para dar continuidade às suas investigações. Então, é um alerta. Foi um professor, inclusive foi um professor que eu tive que falou isso no aula, e eu nunca esqueci. Então, hoje, eu tomo cuidado aqui quando a gente vai fazer as investigações para quem que a gente vai pedir. Às vezes, a gente vai ter que fazer um caminho mais longo para conseguir aquela informação que a gente precisa para poder fechar o nosso quebra-cabeça. Mas, às vezes, é mais seguro adotar esse caminho mais longo do que diretamente na fonte. Porque a fonte está comprometida, porque é em relação a quem eu estou investigando. Às vezes, não tem jeito, mas não tem jeito, nesse caso, não tem jeito. Bom, aí, se não tem jeito, vamos com fé, torcer para que as coisas fluam bem. Mas, se puderem buscar um caminho alternativo, claro, a gente está falando aqui de situações mais sensíveis, é importante até para proteger a própria investigação. tá, gente? Então, fica essa dicasinha aí. Tudo bem até aqui? Então, vamos falar aqui um pouquinho dessa produção de provas. Já falei quais são os tipos, documentos, testemunhas, perícias, etc. E aí, eu vou falar aqui um pouquinho da prova emprestada, que a gente já comentou, até pela razão da provocação do Eduardo Milson. qual que é o objetivo da prova? O objetivo da prova é reconstituir os fatos sobre investigação, é reconstruir a realidade dos fatos. Eu sempre brinco, né, nas minhas aulas que a gente vai buscar aí na nossa investigação montar um quebra-cabeça, remontar, não tá, na verdade, né, montar um quebra-cabeça cujas peças estão espalhadas para todo lado. Então, o nosso objetivo aqui enquanto comissão de IPS ou enquanto investigador é justamente é porque a Marlova fez uma pergunta no chat, eu tô lendo a pergunta e falando pra vocês. Então, é reconstruir essa realidade, né, então, assim, a Marlova, eu acho que fez uma pergunta aqui, só voltando, gente, que é quando o próprio investigado junta a prova, não é isso? Junta a cópia integral do processo judicial a que ele responde e pede sua juntada. Mantém-se a necessidade de consulta ao juízo? Olha, Marlova, eu entendo que, eu não sei o que que tá dentro do processo, né, pode ser que esteja falando sobre outras pessoas, outras situações, eu entendo que sim, tá, até por uma questão de ser mais conservador possível para evitar a mácula do nosso processo, tá? É uma pergunta ótima, mas eu, eu na dúvida, eu pediria essa autorização sim, tá, para poder utilizar como prova emprestada, porque senão, porque quem, quem é o, o, vamos dizer assim, a autoridade competente para autorizar essa utilização é o juízo, né, o fato do servidor, a proteção não é só para o servidor, é também para o processo como um todo, então eu pediria autorização judicial se tivesse uma situação como essa, tá? Mas, doutora Aline, mas, doutora Aline, assim, ó, no caso, nessa pergunta que ela fez aqui, se ele apresenta uma cópia integral e dá como, por exemplo, ele pode juntar a defesa dele, uma defesa prévia que às vezes eles fazem, eu já, eu já presenciei um processo que o, próprio acusado juntou um processo judicial como anexo à defesa dele. Ah, não, bom, 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 ok, nesse caso você não está, ele está, na verdade, utilizando aquilo ali para a matéria da sua própria defesa na sua peça de defesa, agora, ele juntar, você utilizar, bom, não sei, é, nesse caso fica difícil até você pedir autorização judicial, porque você está na fase de defesa, está no final do seu processo, né, mas se você estivesse numa fase de instrução processual que você ainda vai produzir provas ali e aí ele junta isso como uma preliminar, por exemplo, eu, eu acho que nessa situação eu, eu decidiria por pedir autorização para evitar qualquer problema, porque você pode ter outros atores dentro do seu processo, claro que a gente está, a gente está falando em tese aqui, né, mas se você for para a prática, pode ser que, por exemplo, não seja só um investigado, seja, tenha um outro ali, tem dois, e a prova que ele juntou, está, por exemplo, está, está, está acusando o outro, e aí, você vai juntar e vai, você vai considerar na defesa dele para acusar o outro, então você não pode fazer isso se não tiver autorização judicial, então, por isso que a minha resposta foi mais conservadora, porque a gente, se você pensar assim, ah, é só em relação, o processo foi só estourado só em relação àquele servidor, uma situação pontual, ele que juntou lá na fase de defesa, ok, você pode ter, tudo bem, dá para eu seguir aqui tranquilamente, já passou a fase de instrução, só vai, não vai prejudicar a vida de ninguém, mas, tudo bem, agora, se você está em uma fase de instrução com mais gente, que aquele processo traz provas contra outras pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, e você processa e utiliza sem autorização judicial, aí eu acho bastante complicado, e arriscado para a comissão e para o processo, eu não faria isso, ok, quem mais? Então, pode seguir, por isso que eu falo, cada caso é um caso, cada processo é um processo, então, o que a gente tem que lembrar, e aí era o que eu queria dizer agora para vocês, é o seguinte, sempre quando a gente tiver alguma dúvida, busquem sempre, no caso do processo sancionador, especialmente o contraditório, claro que a gente está aqui em uma fase de investigação, isso tudo que a gente faz aqui, vai ser submetido ao contraditório lá na frente, e aí você tem a condição de corrigir muitas coisas, se for o caso, o ideal é não precisar corrigir nada, mas se precisar corrigir, a gente ainda tem um processo contraditório na frente, mas o ideal é que a gente sempre busque ser o mais conservador possível, sempre buscando a interpretação dos nossos princípios constitucionais, o devido processo legal, da presunção de inocência, da não produção de provas ilícitas, da não incriminação, porque são esses princípios que vão nortear sempre uma análise, por exemplo, de um processo administrativo em sede judicial, e a gente pode perder um processo, então é melhor a gente esperar um pouquinho mais, como a Marlova comentou no chat, a gente espera um pouquinho mais, a gente gasta um pouquinho mais de tempo aqui nessa fase de instrução, porque a gente vai ter que aguardar sair essa autorização para poder juntar essa prova, ou pelo menos poder passar a considerá-la dali para frente, e não perder o nosso processo, do que lá na frente a gente ter que refazer tudo, ter que desentranhar essas provas, e não poder utilizar essas provas nunca mais, porque a gente vai ver que prova ilícita, elas têm que ser desentranhadas do processo, então você vai ter que achar um outro meio de produzir aquela prova, e não pode ser diretamente relacionada à forma como você obteve a que você desentranhou, tem que ser por um meio independente, sob pena de você macular de novo a sua prova, então você vai ficar muito mais difícil, né? Aline, deixa eu aproveitar um exemplo que aconteceu comigo para... Ah, fica à vontade. A vontade que acontece, eu passei por uma situação que era assédio, assédio sexual no trabalho, as provas foram realizadas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o TRT, na verdade, Tribunal Regional, e a assediada, ela apresentou os processos, as provas para a gente no âmbito de uma investigação preliminar e depois no PAD, só que no TRT as provas foram anuladas em sentença, então elas tiveram que ser refeitas, entendeu? O juiz, ele desconsiderou, porque a parte, ela entrou alegando que ele não era juiz competente, porque deveria ser na Justiça Federal, a Justiça do Trabalho remeteu para a Justiça Federal e anulou a sentença e as provas para serem refeitas. Então, por isso que não é interessante enquanto não tiver transitado e julgado e tendo resultado, né? Sim, com certeza. Bom, gente, tudo bem até aqui? Então, na dúvida, é sempre bom a gente primar aí pelo conservadorismo, né? Porque a gente pode perder um processo aí custoso, que trabalhoso. Bom, seguindo, então, o objetivo da prova é reconstituir os fatos, é remontar um quebra-cabeça que está espalhado, e aí, quando a gente fala da questão da prova, quando a gente já tem uma prova produzida de forma regular em outro processo, seja administrativo, seja judicial, obviamente que, né, obter essa prova, trazer essa prova para o nosso processo vai facilitar a nossa vida, a gente vai precisar reproduzir a mesma prova, ela já foi produzida, a gente só vai ter que garantir que o contraditório e a ampla defesa quando for necessário isso, né, quando a gente estiver lá numa fase já de contraditório e ampla defesa, mas lá na frente, né, para acusar ou eventualmente até sugerir punição para um servidor ou para uma empresa. E aí, a gente tem, durante muito tempo, se discutiu, e até hoje, alguns ainda discutem a questão da prova emprestada, mas é pacífico, então, eu coloquei aqui alguma doutrina e o que é que se entende hoje em relação à prova emprestada, acho que todo mundo aqui sabe que não há mais nenhum problema no uso dessa prova, mas recentemente a gente teve discussão sobre isso, e a gente chega lá, mas vamos lá. Olha o que diz aí o professor Moacir Amaral dos Santos sobre o que é uma prova emprestada. O que é prova emprestada? Então, ele fala, é muito comum o oferecimento em um processo de provas produzidas em outro. Então, é simples, prova emprestada é uma prova que foi produzida em outro processo que vai ser trazido para o seu processo, como prova, na mesma condição de prova lícita, tá? Então, são depoimentos de testemunhas, de litigantes, são exames, são traslados por certidão, no caso de informações, né? De uns autos para outros com o fim de fazer prova. Então, é amplo, né? Então, e o Didier diz o seguinte, ó, prova emprestada é a prova de um fato produzido em um processo, seja por documentos, também, aí ele também dizendo, né, que é amplo, ó, testemunhas, confissão, depoimento pessoal, exame pericial, que é trasladada para outro processo por meio de uma certidão extraída. daquele, do primeiro, tá? Então, alguns conceitos aí de prova emprestada. Olha o que que diz o nosso Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, é, lembrando que, subsidiariamente, né, conforme o artigo 15 do Código, a gente pode utilizar de forma supletiva e subsidiária as regras do CPC quando não houver disposições na nossa legislação de direito administrativo. É isso? Então, artigo 15 de lá, na ausência de normas que regulam os processos eleitorais, trabalhistas administrativos, as disposições do CPC se aplicam de forma supletiva e subsidiária. Então, levando isso em consideração, olha o que que diz lá o artigo 372 do Código de Processo Civil, que o juiz pode admitir a utilização da prova emprestada, né, prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Então, fazendo um paralelo aqui para a administração, a autoridade vai considerar, a julgadora vai considerar na sua análise essas provas emprestadas a seu juízo, lembrando que sempre se analisa o conjunto probatório e não a prova individual, né, pontual ali, para decidir desde que essa prova seja submetida ao contraditório, inclusive diferido, contraditório mais para frente, né, eu junto uma prova agora e o contraditório vai ser realizado lá no par de decorrente, lá no par decorrente, não tem problema, pode ser diferido, mas tem que ser, mas você tem que garantir aos investigados e aos acusados, né, seja ele preso, seja ele servidor, a possibilidade de questionar, inclusive, aquela prova, né, isso é contraditório. Bom, e aí vem o anunciado da CGU, ó, anunciado da CGU número 20, de 2021, dizendo o seguinte, ó, o compartilhamento de provas entre procedimentos administrativos é admitido, independentemente, aí vale para a presa, né, e para a servidora, independentemente de apurarem fatos imputados a pessoa física, servidor, ou empregado, ou pessoa jurídica, e aí, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, o que que ele está dizendo aqui? Que a autoridade administrativa poderá negar o compartilhamento de provas produzidas em processo administrativo quando houver o que, gente? Decretação de segredo de justiça, no caso, naquele caso, porque também tem um processo judicial que foi decretado segredo de justiça, então não pode compartilhar, por exemplo, caso Odebrecht, ficou muito tempo, ainda está, eu acho, nem sei se está, mas ficou muito tempo em segredo de justiça, acho que ainda está, como segredo de justiça o processo judicial, então o administrativo também ficou totalmente sigiloso, tá? E hipóteses de sigilo, alguma situação ali de sigilo legal ou classificado que naquele momento vai impedir um compartilhamento de provas com aquela comissão de IPS, por exemplo, de PAD ou de PAH e solicitar esse compartilhamento, certo? Então, mas existe essa possibilidade de compartilhamento entre processos administrativos. Enunciado 18, é um pouquinho, ele é um pouquinho anterior ao 20, ele é de 2017, mas ele fala também de empréstimo de prova no caso de interceptação telefônica. Então, veja, admissibilidade da prova emprestada oriunda de interceptação telefônica dos processos administrativos sancionadores. Então, aqui a gente está falando da interceptação telefônica. Aí ele diz o seguinte, é lícita a utilização da interceptação telefônica, olha aí, Edmilson, desde que autorizadas judicialmente para fins de procedimento correcional. se a gente ler a Constituição Federal, ela vai dizer que esse compartilhamento é possível para fins de instrução processual penal. Só que o Supremo ampliou essa interpretação para dar a possibilidade no processo administrativo. Certo? E aí vem esse anunciado da CGU só reforçando essa ideia desde que com autorização judicial. E aí um detalhe que é bastante recente, não sei se todo mundo soube ou se todo mundo teve acesso a essa informação, mas atualmente havia uma discussão aí, em algumas comissões de ética, tinham dúvidas sobre a possibilidade de compartilhamento de processos éticos com a corregidoria. E foi feita uma provocação em relação a esse assunto junto à Comissão de Ética Pública e saiu essa resolução aqui da Comissão de Ética desse ano, resolução número 20, dizendo sobre a possibilidade sim de compartilhamento das comissões de ética com as corregidorias. O enunciado 21, na minha avaliação já era claro, mas como havia essa dúvida de algumas unidades, então saiu essa resolução pacificando o entendimento de que sim é possível esse compartilhamento. E aí depois se vocês tiverem curiosidade, leiam lá a resolução com calma, mas o artigo primeiro diz o seguinte, aprovo o compartilhamento de informações entre comissões de ética, inclusive a Comissão de Ética Pública e os órgãos de controle, vejam que é bem amplo, não só com a corregidoria, com a auditoria, corregidoria, etc, com o objetivo de promover o princípio da economicidade nos processos administrativos e aumentar a qualidade e eficiência dos procedimentos éticos e correcionais no âmbito da administração pública federal. Então o contrário também é verdadeiro para aquelas corregidorias que tinham dúvida. Ah, eu posso compartilhar o meu processo com a Comissão de Ética? Pode, desde que você não incida naquelas outras situações lá, depois se quiser, hipótese, se tiver protegido segredo de justiça ou sigilo específico, aí não tem como compartilhar, mas por uma questão de sigilo, não por uma questão de impossibilidade de compartilhamento no sentido mais amplo. tá? Tudo bem? Isso aqui é bem, é bem, bem recente. Bom, aqui, ó, coloquei a decisão do STF que fala sobre essa questão aí do compartilhamento de 2007, vejam. Tá bem antigo, tá? Esse inquérito 24-24 aí, o STF decidiu que os dados obtidos, interceptação de comunicações telefônicas, escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova investigação criminal e instrução processual penal podem ser utilizadas em procedimento administrativo disciplinar contra as mesmas ou as mesmas, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Então, não há discussão relevante, vamos dizer assim, em relação ao uso da prova emprestada produzida no âmbito criminal em sede de processo administrativo disciplinar. Tá, gente? Isso também está bem tranquilo atualmente. Bom, e a súmula 591 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que diz a mesma, basicamente, a mesma coisa, né? Dez anos depois veio a súmula. é permitida a prova emprestada no processo disciplinar desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados os contraditórios na plana de defesa. Então, aqui, Edmilson, na súmula, ele já diz, ó, devidamente autorizada pelo juízo. E aí foi quando a CGU, anos depois, ampliou isso aqui e veio com esse anunciado em 2011, tá? Então, ficou um pouco, eu não coloquei na sequência, mas foi assim que aconteceu. E aí, agora, por fim, é importante a gente falar um pouco aqui, a gente falou de prova emprestada, mas a gente também precisa falar de prova ilegal. E aí é um pouco do que o Edmilson também comentou, né? O que é prova ilegal? A gente tem uma classificação aí dessas provas ilegais, são as provas obtidas por meios ilícitos, então as provas ilícitas e as provas ilegítimas. Então, existe uma diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. As ambas são ilegais, tá? Mas, é, uma, a primeira, é passível de, a segunda é passível de ser refeita, a segunda não, precisa ser desentranhada, e a primeira não, precisa ser desentranhada do processo. Mas vamos lá. O que é prova? Olha o que diz a nossa Constituição, olha o que diz todos esses dispositivos aqui. Então, a gente começa pela nossa Constituição, ela já diz lá no artigo 5º, inciso 56, aí depois vem a lei, a nossa lei 9784, lei geral do processo administrativo, no artigo 30, e também o código de processo penal no artigo 157. Só não peguei o código de processo civil, né? Depois eu vou até, vou até olhar lá, porque com certeza que também tem uns positivos. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, se a prova for ilícita, o que que isso significa? é aquela prova produzida de forma ilícita. O meio utilizado para produzir aquela prova foi o ilícito. Por exemplo, o servidor foi coagido a confessar uma infração disciplinar que ele não cometeu. Foi ameaçado, perdeu o cargo, por exemplo, e aí ele não conseguiu resolver o problema, e aí ele foi torturado de alguma forma. Essa é uma prova obtida por um meio ilícito. Então, ela não vai poder ser considerada. Olha o Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O que que isso significa? Significa que, para produzir aquela prova, aquela pessoa, aquela comissão, aquele servidor, enfim, produziu aquela prova violando um direito ou uma garantia fundamental da pessoa. Confissão mediante tortura. Confissão mediante ameaça. Está violando o quê? Um direito, uma garantia individual. Não é isso? A dignidade da pessoa humana, no mínimo, dentre outros que a gente pode imaginar. são provas ilícitas, viola a norma constitucional. Por quê? Porque é na Constituição onde estão previstas os direitos e as garantias fundamentais de todos nós. Certo? E também na lei, a lei também prevê direitos e garantias para os servidores, para o cidadão de uma forma geral. Então, o que a gente fala no direito, que é da área jurídica, são as normas de direito material. Então, são provas que são produzidas violando normas de direito material, violando direitos e garantias fundamentais. Então, ela viola uma regra de direito material e quando ela foi produzida ou obtida, ocorreu essa violação no momento da sua produção em si. É fora do processo. De acordo com a classificação da doutrina. Mas isso aqui não é irrelevante. O que é importante a gente entender é que viola uma garantia fundamental. E essa prova é inadmissível, o que significa dizer que ela é nula absolutamente. Ou seja, ela é absolutamente nula e ela não vai poder ser juntada no processo. Se ela for juntada no processo, que é o que geralmente acontece, aí ela vai ter que ser lá na frente desentranhada porque vai ser provavelmente considerada ilícita pelo juiz. Se for o juiz que for avaliar. Porque essa prova também não poderá ser renovada pelo mesmo meio onde foi produzida. É claro, porque o meio é ilícito. Diga, Júlio. Acho que foi o Júlio que ela levantou a mão. Sim. Doutora Lina, não sei se eu estou adiantando, a senhora vai falar do princípio do fruto da árvore contaminada. Sim, as provas de inunidade absoluta. As provas ilícitas, né? Isso, quando se fala de inunidade absoluta. Sim. A senhora vai falar um pouquinho mais para frente. Eu não lembro se eu mantive o slide aqui, não sei se eu coloquei esse slide aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu tirei esse slide, Júlio, mas eu falo disso, não tem importância não. Tá bom, tá, obrigado. Bom, então, gente, essa prova obtida por ilícita, ela tem que ser desentregada, não vai poder ser renovada. Exemplo, obtida com violação de direito de não incriminação. Veja que o direito de não incriminação está previsto numa convenção internacional de direitos humanos. Artigo 8º. E, como ela foi ratificada pelo Brasil, se eu não estou enganada, foi ratificada pelo Brasil, ela tem status de quê, gente? Todas as convenções internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil têm status de norma constitucional. Então, é um direito e uma garantia fundamental. Então, admisso, por isso que eu comentei e reforcei a questão da não colocar o servidor ou a empresa numa situação de risco que ele possa se autoincriminar ou, pelo menos, ser forçado a fazer isso. Porque quando você ameaça, entre aspas, olha, você não pode mentir, você tem o direito de, você tem, obrigatoriamente que dizer a verdade. Mas dizer a verdade significa se autoincriminar. Então, a comissão tem que ter esse cuidado, tá? Teve uma vez, eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu, disso já tem uns 15 anos, agora eu lembrei falando disso. De uma comissão que a gente supervisionava na época, até muito tempo. E essa comissão, ela foi ouvir o investigado, foi interrogar, foi interrogar, foi interrogar, isso, era na fase de interrogatório, não era nem PS, era um PAD. E foi, em vez de interrogar esse servidor, e perguntou para esse servidor se ele tinha cometido, como é que ele perguntou? Perguntou se ele tinha praticado a infração disciplinar naquela circunstância. Eu sei que foi uma confusão danada nessa comissão, que eu fui até chamada lá, porque o servidor saiu batendo boca com a comissão, não respondeu, acabou com a oitiva e foi embora. Por quê? Porque na época eu acho que era um advogado, um advogado público, esse servidor. Então, ele sabia desse princípio que a comissão fez uma pergunta que não cabia, porque colocou aquele advogado, aquele servidor numa situação de risco de incriminação própria, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Diga, Edmilson. Então, normalmente, às vezes, você está tangenciando ali o assunto, o denunciante, e eu costumo completar a qualificação dele, o compromisso dele com a frase, caso o senhor entenda que vai produzir prova com o senhor, o senhor pode deixar de responder. É uma maneira que eu sei que é muito difícil separar, eu vou falar genericamente, o denunciado está acusando o denunciante de um crime. Então, quando os dois estão ali nesse denunciante, lá na polícia, não aqui, ele está rebatendo aquela... Eu nem considero a pessoa que trouxe o depô como um denunciante, porque depois lá a notícia saiu no jornal ou foi representada pelo MP, eu não tenho denunciante, eu tenho uma representação. Então, quando a defesa faz esse rebote, você percebe que tem esse rebote, eu costumo colocar essa segunda frase ali, que é, isso, apesar de ele estar simulado, eu lembro a ele que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, podendo ele ficar silente, caso ele perceba que vai se incriminar. Até hoje não teve problema, até hoje não teve problema. Pode ser que tenha. Admiro, se você fizesse comigo ia ficar chateado. pensa bem, você vai participar de uma IPS que não é contraditório, que não é acusatório, que é preparatório, e aí a comissão chega e pergunta para você assim, olha, você está aqui, mas você pode ficar calado, porque você não pode produzir provas contra si mesmo. O que isso significa? Eu diria que eu não ia responder, além de não responder, eu também fazia como advogado. eu iria embora. Porque é constrangedor. Porque ele está como se ele estivesse dentro de um interrogatório. O que você fala no interrogatório para quem está sendo, para quem já é, para quem já é, para quem foi notificado, porque só é interrogado quem foi notificado previamente como acusado no pádio. O que é com a primeira frase que você fala quando você vai fazer um interrogatório assim, primeiro, você não fala isso para quem está sendo interrogado? Então, assim, é complicado, é complexa a coisa. Tecnicamente, não haveria um erro. Eu concordo com você, não há um erro técnico. Mas, pode haver um erro, pode haver uma interpretação equivocada de que está quem está do outro lado, especialmente quem está sendo denunciado. E pior, havendo a possibilidade de ser denunciado de forma leviana. É assim, o grande problema é que às vezes você não sabe até onde vai a extensão daquela conduta dos servidores. Quem, eu estou ouvindo os servidores, sei lá, da FUNASA de determinado lugar. Todos os servidores podem ter aquela conduta. Então, quando ele fala, quando ele entrega, ele fala, não, eu fiz. Ele estaria livre, então, porque ele não poderia, eu me auto-incriminei e fiquei livre. Porque, olha, eu fui chamado para ter esse testemunho ali, eu falei que eu fazia, mas eu não sabia, então, eu não posso mais ser apenado por isso. bom. Isso é uma coisa, porque você não sabe exatamente onde está, né? Então, eu não sei exatamente se a pessoa cometeu aquilo, porque ele não era alvo da investigação. Era uma testemunha que poderia trazer qual era o comportamento, né? Qual era o comportamento. Veja só, é interessante o que você está falando, que já me fizeram essa pergunta, e aproveito e complemento. Suponhamos que vocês, enquanto investigadores, aí, ouviram alguém como testemunha. Foi compromissado, foi lá, preçou o depoimento como testemunha, ok. Aí, no fim, aí, vocês processaram, investigaram, chegaram à conclusão de que quem foi denunciado não tinha nada a ver com a história, que, na verdade, era a testemunha que vocês ouviram nesta condição, que era um potencial acusado para fins disciplinais. Aí, vocês juntaram todas as outras evidências e chegaram a essa conclusão. como é que faz? Já me fizeram essa pergunta. Como é que faz? Bom, você vai ser aberto o processo administrativo disciplinar, só que você não vai poder utilizar esta prova testemunhal para incriminar esta testemunha, ou, pelo menos, para sugerir a instalação desse processo contraditório. O que você vai poder fazer é, com base no seu conjunto probatório, desconectado deste testemunho, lembrando, você não pode ter chegado na prova a partir desse testemunho, senão, pode ser questionado judicialmente e ser decretado com prova ilícita. Mas, você pode, desconectado desse testemunho, você, com o seu conjunto probatório, você utilizar para propor a instalação de um pátio contra ele. E lá na frente, e aí segue o processo. E torce, e a gente torcer, e claro que ele vai questionar, mas você consegue defender lá na frente. Agora, você não vai poder utilizar aquela prova contra ele. Veja como é bem, é complexa a história, mas a gente tem a saída para ela. Diga, Júlio. Não sei se foi proposital, doutora Lini, mas eu estou com uma dúvida aqui, na letra A, exemplo de prova ilícita. Como que uma prova ilícita é obtida fora do processo? com violação ao direito de não incriminação, por favor. Vamos lá. Alguém, por exemplo, alguém, o chefe, por exemplo, não tem nada instaurado contra a pessoa. É um processo. Não existe processo disciplinar. aí, alguém vai lá e é coagido a, sei lá, a fazer algo irregular. Sou do coação. Olha, você vai dizer que você... suponhamos que o chefe está sendo, melhor dizendo, vou pegar esse exemplo. Suponhamos que um determinada pessoa é chefe de outra e esse chefe foi lá, praticou uma irregularidade, abrindo um processo administrativo disciplinar contra ele. Certo? E ele está respondendo ao processo administrativo disciplinar. Aí, ele chega para o servidor que trabalha com ele, subordinado, vulnerável ali, e diz para ele o seguinte, olha, você vai lá e vai confessar a prática dessa infração disciplinar dizendo que você fez, que não... e aí eu vou sair livre dessa história. E o servidor vai lá e faz isso. Ou então, o servidor não faz nada, ele simplesmente é ameaçado daquilo ali, aí o chefe indica ele como uma testemunha, ele vai lá, presta o testemunho e diz que foi ele. O presta o depoimento e diz que foi ele. Essa prova não foi produzida dentro do processo administrativo disciplinar. o meio de produção da prova. Como é que ele... Quais foram os... Quais foram a conduta que gerou na produção dessa prova? Foi o chefe que ia amassar? Exato. Porque violou a garantia de alguém, entendeu? Quando a gente fala de prova ilegítima, ela viola uma regra processual. Por exemplo, para ouvir uma testemunha, você tem que ter um prazo de antecedência de, sei lá, três dias, ou você não pode ouvir, dificuldade. A gente vai falar daqui a pouco. Se você viola essa regra processual e isso gera um prejuízo para a defesa, porque três dias foi pouco, dois dias foi pouco para a defesa se organizar para participar da produção daquela oitiva, isso é uma prova ilegítima, porque não observou um prazo que é processual. Só que ela pode ser refeita. A oitiva pode ser feita novamente. Entende? Sim. Existe uma anulidade relativa aí. Então, a gente fala que as provas ilícitas violam o direito material, garantia fundamental, coação, ameaça, violou o direito fundamental, de não ser coagido, de ser respeitado. Enfim, certo. E a prova, a oitiva produzida com um prazo de antecedência curto, que violou um prazo processual, gerou um prejuízo? Sim, gerou, mas ela pode ser feita. Eu faço de novo oitiva e garanto o prazo de antecedência? E aí, há uma anulidade relativa. Então, é dentro do processo. É diferente. Veja a diferença? É porque é sutil, né? A diferença é bem sutil. Eu só tive a dúvida por causa daquele parênteses com fora do processo. Porque a pergunta que eu faria... Ah, mas é uma questão doutrinária. Sim, sim, eu sei. Sim, mas nesse caso, essa prova ilícita, ela não deveria ter sido... Eu sei que é orientação para quem vai analisar o processo, mas ela já não deveria ter sido descartada no saneamento do processo? Ah, com certeza, mas muitas vezes a autoridade... Fala que não se chegasse aos autos? Pois é, o ideal seria nem chegar, mas acontece de chegar. Às vezes é de propósito. Certo. Às vezes é de propósito. Nesse caso aqui foi de propósito, né? Aham, tá, satisfeito. Obrigado. Aí caberia a comissão descobrir isso. Como é que a comissão descobre uma situação como essa que eu exemplifiquei aqui para vocês? É difícil, né? Alguém vai ter que ir lá dizer, esse rapaz que foi coagido vai ter que denunciar. Ou a comissão vai ter que, não sei, por algum outro elemento, alguma outra análise, desconfiar que aquele servidor se colocou naquela posição ali de forma... Porque foi coagido, entendeu? Sim. Às vezes a comissão consegue perceber pelo conjunto das provas, consegue... A polícia também, né? Isso acontece muito no âmbito criminal lá pelas polícias, mas é possível, né? Seja por meio de representação do próprio coagido, seja pela própria comissão ou pela autoridade julgadora, alguém pode ir lá e perceber, né? Ou pelo menos desconfiar, né? Sim, obrigado. Mais alguém? Vamos chegar no nosso final, né, gente? Vamos só passar isso aqui e aí a gente... Ah, eu acho que é melhor parar por aqui. Bom, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua falando de provas ilícitas, mas eu queria antes, eu não falei isso com vocês, mas eu vou sortear dois exemplares aqui de um livro que eu publiquei. Pode ser? Vou sortear nas últimas cursos que eu dei, eu sempre sorteei e eu achei que... Eu acho que pode ajudar aí vocês. Vamos colocar o... Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se a Marcela... Quem que vai me ajudar? É o Christian ou a Marcela? Olha, gente, eu coloquei a foto do livro aí no chat para vocês verem, tá bom? E uma forma que a gente achou justa, a gente colocou aí uma lista de presença para vocês assinarem, Então, agora, de forma aleatória, você pode escolher alguém, Aline, para escolher um número de quanto a quanto, ok? Os mais participativos, então. Hoje eu vou sortear, amanhã eu sorteio de novo. Sorteia outra, amanhã a gente põe outra lista. Fique até o final amanhã. Exato. Ó, você escolhe uma pessoa aleatoriamente e ela tem que falar um número de 1 a 59, que é o número de pessoas que registraram presença. Eita, peraí, então vamos aqui. Quem mais falou hoje foi o Admilson e o Júlio, concordam? Não estou sendo injusta, não, né? Então, pronto, vocês dois, podem escolher aí o número. 30. Hoje são dois livros e amanhã dois livros? Isso. Ah, então vamos lá. Qual é o seu número que você falou primeiro, colega? 30. 30 e? E o 5. Vamos lá. Primeiro número 30, ok? Quem é o sortudo? Só um minutinho. Depois, quem for sorteado, aí depois vocês passam o endereço de vocês certinho para a gente encaminhar, tá bom? Só um minutinho, gente, que aqui está rodando, tá? Podem me mandar no chat no privado, que aí a gente já anota aqui o endereço para enviar. Júlio Aranda Delena. Uai, Júlio! Mentira! Gente, é isso aí, foi ótimo. Ih, que maravilha! Marmelada isso aí, ó. E aqui o âmbito número 5. Que sorte! Foi marmelada isso aí, hein? Não, foi marmelada, hein? Foi marmelada, hein? Ou ele é o 5 ou é o 7. Hoje eu optei para o 5. Tá, agora o número 5. Parabéns para mim, obrigado. Calma aí. Número 5 agora é o... É quem? Ah, tá. É o 30. Falta ser o Admilson. Não, é porque cada um chuta mais ou menos o tempo que... Vamos fazer uma análise desse... Eu chutei mais ou menos o número que eu achei que eu era. Eu chutei o número que eu achei que eu era, gente. O Júlio provavelmente... Os números 5, se eu falar errado, você me perdoa, Marlova Mózena. Pronto, Marlova. Tá aí? Acho que tá. Pode abrir o seu... Marlova Mózena, é isso? Presente. Presente de presente. Ah, então tá. Vocês mandem para a Marcela... Marcela, é isso? Marcela de Oliveira, no privado dela. Marcela de Oliveira Mota, endereço, contato, para ela encaminhar os livros para vocês. e amanhã tem mais dois sorteios, é isso, doutora Lina? Isso, são dois. Então, tá bom. Espera, fechado. Mas antes da gente encerrar, tem duas pessoas que estão com a mão levantada, acho que a Renata e... Isso. Renata. Renata, vamos lá. Renata, é com você. Número um é você. Oi. Eu não consegui entrar no chat, não consegui colocar meu nome na chamada. Acho que teve algum problema. Então, Marcela, se você puder ver isso aí para mim depois... Você não conseguiu acessar o formulário, Renata? Coloca de novo o link, Kei, no chat. Não, o chat está aqui, eu coloco e coloca houve algum problema, tente novamente matar. Não, mas calma aí, você clica no link? Sim. E não consegue? Não. Não. Uai, então manda para ela, depois... Manda o seu nome para a gente que a gente inclui na lista. Tá bom, Renata? Tá bom. Renata de quê? É Renata Oliveira, meu último nome. Renata Oliveira. Tá bom, Renata, a gente vai incluir você na lista de presença, tá? Tá, muito obrigada. Por nada. Se amanhã você tivesse o mesmo problema, você avisa já na hora que acontecer, tá bom? Tá ok. Muito obrigada pela participação. E o meu nome está na lista de presença, né? Porque eu também não consigo... entrar nesse link aqui. Que estranho. É, não consigo. Se tu olhar... No Teams, ele está abrindo o Edge. Quem não tem o Edge, não está abrindo. Ah, deve ser isso, então. É, o link está abrindo o navegador Edge. Quem não tem o Edge, talvez não consiga. Ou o mocinho daqui com capacidade para abrir o link. Não, mas eu tenho. Eu tenho. É, eu não consegui até mudar de máquina. Qual é o seu nome? A segunda pessoa que falou? Ionice. Ionice é com I mesmo? É, com I. Ionice? Fonseca Pereira. Qual é o seu e-mail? E eu vou pedir para a Renata também. Ionice.pereira arroba agu agu agu.gov.br Muito obrigado, Ionice. Não sei o que aconteceu, tá? Não consigo te explicar agora, mas a gente vai incluir seu nome. E, Renata, o seu é o Renata. O meu é taborelli 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 com dois L's e ponto bsb bsb arroba gmail.com Tá bom. Ó, Júlio. Gente. Foi por isso que tu ganhou o livro, Júlio, porque o meu nome não estava ali. Gente, vocês podem abrir a tela só para a gente tirar uma foto. Quem está aí ainda, não sei se estou... Pode abrir. Gentileza. Quem puder abrir as as câmeras, por favor. É para eu conhecer vocês, né? Não conheço todos, eu acho, pessoalmente ainda. Ah, eu abri a minha. Não sei se estou... Eu não estou me enxergando também. A gente está te vendo, Ionice. Ah, bom, porque eu não estou me enxergando. Só um minutinho que eu vou fazer. Tem gente. Sorriam. Abri o máximo. Sorriam. Tem como mudar de página? Só mais um minutinho. Tem. Muda, aqui. Muda embaixo. Boa. Obrigada. Calma aí. Quem estava tirando a foto? Eu, Marcela. Marcela, a gente mudou de página. Você faz um outro print. A gente está fazendo um print aqui também. E vou mudar de novo. Pode mudar. Oi? Paparazes aí, gente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Prazer em conhecê-los. Prazer em revê-los. Vim com o Felipe e o Thaí. Felipe, um abraço para você. Corregedor. Então, prazer em revê-los. Obrigada. Até amanhã a gente se vê aqui. Se Deus quiser. Na mesma hora. 2B. Querendo Deus. Até amanhã. Pessoal, o link de amanhã, ele está aí no chat. A gente colocou. Eu vou repetir ele aqui. Só pra poder não perder. Porque como a gente teve um probleminha técnico. Então, vamos ficar com esse link daqui. Tá? Estou colocando aí. Esse daí. Obrigado, Marcelo. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Feliz. Obrigada. Até amanhã. Bom descanso aí pra vocês. Até mais. Bom descanso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.